Consagrando o culto ao Senhor no dia do evangélico, 87 anos de aniversário de Pacajus. Exatamente, é uma comemoração muito abençoada, né? Porque assim, essa cidade merece, merece. E esse dia do evangélico, nós estamos aqui levando até você, até você, a sua casa. Você que está viajando, né gente, viajando, pode estar ligadinho também pelo YouTube, né? O YouTube, o bom do YouTube, né? Exatamente, então os pastores estão orando ali e nós vamos continuar aqui para levar o melhor para você, tá? A gente vai levar o melhor para você e você pode continuar aí com a gente. Você que está afim de mandar mensagem, ó, não esquece, diz aí Mônica para a gente o nosso WhatsApp. 992-36-0003, manda teu alô, está comigo aqui irmão, pode mandar, eu vou já já olhar. Exatamente, 992-36-0003. Muito fácil, gente, é muito fácil, tá? Tem o nomezinho já, o número ali. E nós estamos ali, ó, você vai, ó, o número já está aqui, ó, já está aqui, embaixo aqui da tua tela, tá? Então vai mandando mensagem. Mas você está no YouTube, YouTube, YouTube da TV da gente, você pode mandar mensagem pelo YouTube, tá? Você pode mandar mensagem pelo YouTube também, que a gente vai ler aqui para você, tá bom? Não é isso, Mônica? É sim. Olha, vou dizer uma coisa para você, já está lotado, lotado. Mas vem que tem canto para você também, viu? É, exatamente. Você, Mangabeira, Pedra Branca, aonde você estiver, vem, corre, está lotado, lotado. Então você que está em casa, quer estar aqui também, dá tempo, dá tempo. Muito fácil, ó, a praça está ficando muito bonita, muita gente chegando. Então você, dá tempo ainda de vir para cá, tá? Vem, traga a sua família. Parou de chover, né, mano? Parou, tá ótimo. Parou de chover. Está lindo o céu. Agora nós estamos vendo, sabe o quê? Que a glória da segunda casa está bem maior do que a primeira, viu? Vou dizer de passagem, a chuva naquele dia teve muito forte, mas hoje está lindo o céu. O céu está muito bonito. Então como você pode ver aí na praça, essa imagem linda, mas cabe você aqui também, tá? Então faz o seguinte, ó, você manda mensagem para a gente pelo WhatsApp, manda mensagem pelo YouTube e faz o seguinte, salva esse vídeo ao vivo, você vem aqui na praça, aí depois, mais tarde, você assiste de novo. Você vem assistir ao vivo e assiste mais tarde em casa. Quem sabe você vai não aparecer aqui na TV da gente, né? Outra, quem não pode vir, as pessoas estão às vezes acamadas, né, Samuel? Não pode estar aqui, às vezes está chegando do trabalho cansado, pega o YouTube, vai lá, TV da gente Ceará, ou então vai pelo WhatsApp. Então deixa eu aproveitar, né, Mônica? Deixa eu aproveitar aqui e vender o nosso peixe. Você que está em casa, que não acompanhou ainda o nosso programa, toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira a gente tem um programa na TV da gente, que é o programa... Caminho que leva a Deus. Então não peça. É, caminho que leva a Deus. Então a gente quer ler a sua mensagem aqui. A gente quer... Mostra o celular aí, Mônica, mostra o celular. Ó, a gente quer ver o celular chegando mensagem. Pastor Cleilso da Mangabeira, manda paz do Senhor pra todos os irmãos. Obrigada, pastor. Meu pastor, viu? Da Mangabeira. É, pastor Cleilso. É uma benção. Missionário Cleilso, missionário Alcivânia. Isso, uma benção. Então você que está em casa, ó, manda mensagem. Deixa chegar a mensagem aqui no celular. 99236-0003. Muito fácil, né, Mônica? É, tem que deixar o nome, irmão, porque estão mandando paz do Senhor, né? Vamos deixar o nome, deixa de qual é o bairro que você é. Deixa lá a sua participação completa, viu? Nome, endereço, qual é o bairro. Né, Samuel? Exatamente. A gente vai ficar sabendo qual é o que está acompanhando. Fala de onde você é, manda alô pra quem você quiser, mas não deixa de seguir a gente, tá? Escreve no YouTube da TV. Você que está pelo YouTube, é muito fácil. Ó, aqui embaixo, você está na telinha do YouTube, aqui na telinha tem, ó, escreva-se. Em vermelho, muito fácil. Né, Mônica? É, sim. Gente, olha, as mulheres podem vir tranquila, viu? Cabelinho na prancha. Não está chovendo mais. Pode vir à vontade, com o seu saltinho. Celebrar o Senhor, com alegria, porque é a alegria de viver, né? Com certeza. Aniversário de Pacajú, TV da gente, 25.1. Com alegria de viver. Hoje vai ser celebração. Nós vamos celebrar, né, Samuel? Com certeza. Com muito louvor. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai estar aqui ouvindo Chaga Sobrinho, Marcelo Medeiros. Cícero Oliveira. E vai ter aquele momento que eu também vou estar pulando, né? Eu estou um pouquinho assim, meu... Você está celebrando, né? É, eu vou estar um pouquinho meio do... Meio assim, pesado, né? Mas a gente vai, a gente continua. Nós celebramos de todo jeito, né? É, não importa, magrinho, gordinho, igual a mim, a gente vai. O importante é celebrar, o importante é festa, porque o Senhor está conosco nessa alegria. É festa do Senhor, é festa na tarde, festa no céu, Samuel. Certeza. Ó, deixa eu... Deixa que chegou mais mensagem, hein, Mônica? Tá chegando mensagem, tá chegando. Ó, então aí, ó. Agora os pastores estão vendo aqui de onde a multidão que está aqui, já chegando mais gente. A gente consegue ver ali lá pra trás. Tá chegando muito mais gente, sabe? Ó, tem mensagem aqui, Samuel, Raquel do Banco E1. Raquel! Pai do Senhor, mandando o Pai do Senhor pra gente. Ô, Raquel! Pai do Senhor pra você, Raquel! Aí, ó, aproveita também, né, Mônica? Fala aí o seu nome, o seu bairro e a igreja, né? Tem um alôzinho aqui da irmã Valkíria Muniz, que é a mãe do pastor Wilton Muniz. Ah! Wilton... Valkíria Muniz. Ah, o Wilton tá aqui, o pastor. Então, ó, muito fácil, 992-36-0003. Muito fácil, 992-36-0003. Nós mandamos a Pai do Senhor pro pessoal todo, todos os irmãos do Banco E1, do Centro, Pedra Branca. Elas estão dizendo que não vai poder vir, mas vai assistir pelo YouTube. Amém, amém. Deixa eu mandar um amigo, o Gerbinho. Jefferson, Deus abençoe, viu? A esposa Camila tá ligadinho aqui juntinho com a gente, tá? Então, fica ligadinho aí, que daqui a pouco, daqui a pouco, ó. Aqui já tá tudo montado. As bandas já baixaram o som. Então, daqui a pouco vai começar muito louvor, muita adoração. Não é isso, Mônica? É, agora eu vou avisar as irmãs e as irmãs que querem vir. Acabou chuva, gente. É um calorzão aqui. Vem entrar nesse fogo, o fogo pentecostal, na unção do Senhor, para celebrar. Porque a alegria de viver está começando aqui na praça. Renato Pessoa, ao vivo, pela TV da gente, 25.1. Não perde, vem pra cá. Exatamente. A chuva passou, mas o calor tá aqui, ó. Eu aqui, ó, tô suadinho, mas eu tô aqui. O que que tá faltando você aí, Fim, também? Vem, chama o mototaque, chama o Uber. Vem de bicicleta, vem de moto, vem de carro, vem de qualquer jeito, mas vem. Mas não esquece, viu? Dá o like aí pra gente. Segue a gente no Instagram. Deixa eu aproveitar também, vender o nosso peixe, né? Nosso Instagram do programa. Arroba Caminho que leva a Deus. Arroba Caminho que leva a Deus. Não tem um A, viu, Samuel? Caminho que leva a Deus. Agora o Wilton tá falando da gente. Tão ouvindo aí, né? Pois é, nós estamos ao vivo. Ao vivaço. Ao vivaço. Pastor Wilton Muniz. Amém. Amém. Pronto. Que bom. Nós estamos ao vivaço, gente. Vai acontecer sempre esses cortes, né, Samuel? Ao vivo. Gente, não liga não, tá? A gente tá falando assim, tá bom? Então, os pastores estão falando aí da TV da gente. Olha, você que tá pela TV, 25.1, vai no YouTube também. Manda mensagem no WhatsApp, tá? Tem mais mensagem aí, Mônica? Tem gente com dúvida, perguntando se tem show. Gente, lógico que tem show. Vai ter festa. Vai ter festa, sim. Vamos celebrar, sim. Vem pra cá. Não deixa de ficar. Exatamente. Não fica aí, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Então, aproveita, tá? Aproveita. Manda um alô pra gente. Cruatá em peso, viu? Cruatá 1, mandando. É, Sandra Costa. Ó, deixa as pessoas que estão aí no YouTube. O Davi Ataíde de Fortaleza. Valeu, Ataíde. Deus te abençoe. Deixa eu ler aqui, ó. O Francisco Wellington. A paz do Senhor Jesus. Estou aqui em Aquirais. Coisa boa. Mensagem de Quixadá. E o Francisco É, Quixadá também. Ô, coisa boa. Tem mais aqui, ó. O Dárcio Lima. Dárcio, meu irmão. Deus te abençoe. Dárcio aqui de Pacajus. Uma bênção de Deus. A Ana Evelyn. O Pai do Senhor. O Pai do Senhor Ana Evelyn. A Fabíola. A Fabíola. Deus te abençoe. Jayane Pereira. Então, você que está pelo YouTube também, a gente vai ler a sua mensagem. E a Mônica vai ler a mensagem pelo WhatsApp. Tem mais aí, Mônica? Tem. Bastante paz do Senhor aqui. Cícera Muniz, da Igreja Plenitude e Vida, do pastor Hildo Muniz. Plenitude e Vida. Outra coisa, Samuel, que eu queria falar. Vocês que estão no chat, ao vivo, pelo YouTube, quando terminar tudo, vocês deixam o like de vocês e o comentário, porque ajuda a gente a divulgar para as pessoas que não têm esse alcance ainda, né, Samuel? Exatamente. A pessoa precisa dessa mensagem, precisa desse louvor. Através disso, a gente vai chegar até a casa de alguém que não sabe ainda que nós estamos na TV, fazendo uma transmissão ao vivo, levando a palavra do Senhor, levando aquilo que é de bom, a alegria, né? A alegria de viver. Exatamente. Nós estamos envolvidos com as coisas do Senhor, então a alegria de viver nossa é o Senhor. Exato. E é bom, porque às vezes nós precisamos ouvir até uma coisa. e os louvores que são tocados, tocam na gente. É aquele momento que a gente está precisando, né? Então é muito bom. Deixa eu mandar um abraço para minha irmã, Fabíola, minha irmã. Um beijão, um abraço com saudade. Ela está lá em Acaraú. Que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Deixa eu ler aqui. Mas gente, cara... Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Falta, Matias! Verdade! Muita gentil! Deus te abençoe, viu, Regivaldo? Eu queria ver... Eu queria pedir um favor para você... Aleluia! Isso! Se não faz parte, vai para a gente chorar e vamos chorar. Deixa eu dizer aqui, ó... Manda nos grupos de WhatsApp. Você que está em casa não vai ter chuva, mas... Olha, os pastores estão falando aí, né? Show de bênção! Ô, glória! Vamos celebrar! O povo de Deus que está em casa... Olha! A boca agora! 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 Jesus é isso! A boca agora! A boca de casa, meu amigo, a refiro, Deus abençoe esse equipe, olha... A gente é feito... A gente é feito... A gente é feito... Perfeito! Deus abençoe vocês! Então, ajuda aqui, olha... Sim! A noite toda! Pessoal, só comunicando que após a oração... Aleluia! A banda do Chega Sobreu já está de volta ao palco... E nós iremos louvar a Deus! Quem vai louvar a Deus essa noite? Eu vou ter ouvido os pastores aí, né? Falando da TV... Aleluia! Compartilha esse link! Compartilha aí! Coloca nos grupos do WhatsApp... Manda para a sua família... Aquele grupo de família, né? Todo mundo tem! Todo mundo gosta! A minha família é Buscapé, sabe? O nome do nosso grupo... Então, assim... Todo grupo que família tem... Compartilha esse grupo, tá? Compartilha no grupo... Que eu tenho certeza que eles também vão ser abençoados, tá? Deixa eu mandar aqui a Maria Jamile... Pai do Senhor, Maria Jamile... Deus te abençoe... A Francilene Bezerra... Boa noite, boa noite... Deus te abençoe vocês... Então aí, galera... Compartilha... Fala com a gente... Manda mensagem... Chegou mais mensagem, Mônica? Chegou bastante mensagem... Tem gente, ó... Aldeia Parque... Aldeia mesmo, né? Aldeia Grande... O irmão Chiquinho... Da Aliança com Deus... Manda a paz do Senhor para todos... Amém! Todos da Aliança com Deus... Da Aldeia Parque... E todos vocês estão aí... Manda mensagem pra gente... Compartilha... Segue a gente no Instagram... Segue a gente no Instagram... Tá, ó... Arroba... Caminho que leva a Deus... Arroba... Caminho que leva a Deus... Chega a gente... Já, já... Chaga Sobrinho... Você que está em casa... Que não pode vir... Já se ajeita aí no sofá... Na sua preguiçosa... Ou na sua rede... Fica na bênção... Porque já, já tem... Foco pentecostal... É como o sonho... Alguns louvores novos... Que ele vai cantar... Ele vê... Que já tem mais de 80 mil... Visualizações pelo YouTube... A banda bênção... Que é uma bênção... E ele, né... Chaga Sobrinho... Que não tem como falar... Né, irmãos? É uma bênção... Exatamente... Então a banda já está aqui... Já... Cada um nos seus instrumentos... O pastor continua falando... Mas daqui a pouquinho... Tem Chaga Sobrinho... Fica aí... Então assim... Na hora do louvores... Na hora que o Chaga Sobrinho estiver... Louvando... Cantando... Manda mensagem pra gente, tá? Manda mensagem... Tem mais mensagem... Vem onde é o WhatsApp? Boa noite... A irmã Regivânia mandou... A Aldeia Parque... Mandando um alô também... Pra irmã Valda... Irmão José... Matias... Reginaldo... Matias... Tá lotado a praça... Tem, tem bastante gente... Mas tem espaço pra você... Tem... Você que pode vir... Venha... Porque a bênção é garantida... Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira... Perdemos a primeira... Mas a segunda nós estamos aqui... Viu? Vamos se mastar de chover, Mônica... Não tem problema não... Deixa chover... A gente se mora... É chuva de bênção... É... A gente recebe bênção aqui do palco... Recebe bênção do céu através da chuva... E vamos se mora... O pastor Antônio Carlos Jadebrais... Pacajus... Manda... Paz do Senhor... E diz... É só uma bênção... E é bênção mesmo... Viu, pastor? Deixa eu mandar um abraço... Pra minha cunhada... Girlane... Boa noite... Que tenhamos uma noite abençoada... E cheira a presença de Deus... A Girlane... O Tiquim... E a minha sogra... De Neide... E a minha outra cunhada... A família toda... Nayane... Tem também, Samuel, aqui... Rapidinho... Boa noite, Paz do Senhor... Estamos aqui ligadinho... O pastor Rogério... Missionária Joyce... Aqui no 4A2... Isabela Silva... Aqui pelo YouTube... Boa noite, Isabela... Deus abençoe você... Então, gente... Deixa eu falar pra você... O pastor ali... Tá... Continuando falando... Ministrando... Helena... Lê a palavra do Senhor... E a gente vai continuar aqui... Atendendo você... A gente vai ter que ir... Ouvindo você, né... Mas eu queria que você compartilhasse... Você que tá em casa... Faz o seguinte... Eu vou pedir um favorzinho... Você que tá em casa... Assistindo pela TV... Faz o seguinte... Você tá assistindo uma TV... Igual a essa aqui... Ou uma melhor... Ou outra... Bate uma foto assim... De frente à TV... Sabe... É... Tipo assim... Vamos bater uma foto aqui... Bate uma foto de frente à TV... E manda pra gente... Pelo WhatsApp... Qual o número? 992-36-0003... Vai aparecer aqui... Viu, Samuel? Então... Você que tá em casa... Tá assistindo pela TV... Ah, Samuel... Eu não tô pelo YouTube... Eu tô pela TV... Não tem problema... Vai em frente à TV... Bate foto... E manda pra gente... E manda uma mensagem... Sabe... Olha... Eu tô aqui ligadinho... Na TV da gente... Eu quero ouvir o Marcelo cantando... Quero ouvir o Cícero cantando... Quero ouvir o Chagas... E manda um abraço... Pra quem você quiser... Tem mais mensagem aí, Mônica? Tem sim, ó... Tem a... A amiga... Da família... Ó... Desculpa... A amiga e família... Tony Martins Centro... Manda um alô... Está acompanhando... Eles e a família pela TV... A Pai do Senhor, Samuel... Ela diz... Opa... Pai do Senhor... Deixa eu mandar aqui... A Josi Lima... Meu Deus... Que bênção... Ela faz uma carinha assim, ó... Que... Eu queria estar aí... Pois é... Eu não sei o motivo... Que você não está aqui... Mas acompanha a gente... Compartilha... Ainda daqui que você está aqui, viu? É... Compartilha também, né? Compartilha... Eu fosse você vinha... Porque está uma bênção... Está lotado... A estimativa aqui... Não vou nem dizer aqui... Eu acho que mais de... 3 mil pessoas já estão por aqui... Viu, gente? Outra aqui... Um alôzinho... Boa noite, Pai do Senhor... Leila... Pedra Branca... Meu bairro... Viu, Samuel? Um abração pra todos... Da Pedra Branca... Olha, não importa a sua denominação, tá? Se é batista... Se é presbiteriana... Se é a Assembleia de Deus... Se é plenitude... Importante é celebrar, né? É... Não importa... Universal... Igreja da Graça... Nada disso... Importante... Nós estamos aqui pra louvar o Senhor... Tem muitas pessoas também, né, Samuel... Que eles são simpatizantes, né? Eles ainda não aceitaram Jesus... Ainda não confessaram a sua fé... São simpatizantes... Eles gostam de estar no meio do povo de Deus... Falta só um pouquinho pra se converter... Mas... Hoje, quem sabe... Vai ser um dia de decisão, né? Quem sabe hoje seja o dia de decisão deles... Exatamente... E assim... Às vezes... Eu pensei assim... Sabe, Mônio... A semente foi plantada, né? Então, assim... Você que já ouviu o Evangelho... Não mais não aceitou Jesus... Saiba que dentro de... E quando você vem ouvindo louvores... Pregação... Alguém chega pra falar Jesus pra você... Essa semente tá sendo... Semeada... Tá sendo... Tão agoando essa semente... Que em breve... Vai... Vai florescer... Vai florescer... Vai florescer... É... E você vai sentir a alegria... Que nós estamos sentindo... De estarmos aqui... Né, Samuel? Exato... Porque... A gente sabemos... Onde tem festa... Onde tem alegria... O Senhor está... Porque até a tristeza... Salto de alegria... Na presença do Senhor... Imagine nós, né? Exato... Gente, ó... Como nós estamos ao vivo... Eu tô com sede... Aqui tá um pouco calor... Então, enquanto a Mônica vai falando... Eu vou bebendo água, tá? Gente, nós estamos acompanhando... A oração de abertura... Pra que nós possamos... Oferecer esse culto ao Senhor... Os pastores estão aqui de joelho... Outros em pé orando... Vamos na sua casa... Em TCD... Você que está em casa... Sentado... Deitado... Em pé... Pelo YouTube... Através dessa oração... O Senhor vai fazer maravilha... Debaixo de duas asas... Seja conosco, meu Deus... Não só hoje... Mas para sempre... Que todos dizem... Agora a gente vai ouvir... Agora o Senhor Jesus... Deus abençoe a todos... O que você pode... Agora se reconhecer ao Senhor... Estão adorando com grande satisfação... Deus abençoe o nome de Jesus... Louvado seja o nome do Senhor... Louvado seja o nome do Senhor... Louvado seja o nome do Senhor... Que coisa linda... Que momento extraordinário... A presença do Senhor... Quem sabe aí... Dá glória a Deus... Eu vou dizendo três... E você vai dar um glória a Deus assim... Para estremecer essa praça... Porque a praça está bonita... Está aí o povo chegando... Um, dois, três... Mais uma vez... Um, dois, três... Amém... Louvado seja o Senhor... Está bonito... O Senhor foi no glória a Deus... Eu vou no aleluia... Amém... Vamos lá... Você vai dizer aleluia agora... Amém... Um, dois, três... Opa, pastor... Vou para o segundo... Que eles falaram mais alto... Um, dois, três... Eita, glória... Agora mistura a glória a Deus... Com aleluia... Essa é a linguagem do adorador... Aleluia... Bom demais... Pastor Walter... Irmãos... Está linda a visão daqui de cima... Sim... Isso aí, Olário... Nome é fé... Seis horas a gente estava no telefone... E a chuva estava caindo... Aleluia... Olário... Estou terminando de me vestir... Pastor Walter... Muito bem... Estou terminando... Olha aí... Agora... Aqui ao vivo... Diretamente com a gente aqui... E a gente estava falando... Ele disse... Olha, pastor... Estou terminando de botar o perfume no paletóide... Vamos para a praça... Chegamos aqui... Encontramos a irmã ali... Socorro... Com a Rosilândia... Aconiza da igreja... Os irmãos louvando... Adorando o Senhor aqui... Sabe por quê? Porque isso é fé... Fé... Aleluia... Sabe o Senhor é dono de tudo... A gente sabe... Mas o Senhor está esperando... Que a gente possa atrair... A presença dEle... E Ele prova aqueles que o amam... Prova... Prova mesmo... É muito lindo... Ah, irmãos... Eu quero dizer para você que está em casa aqui... Nos acompanhando... Sim... Sabe... Você que quer sentir aqui essa alegria... Vem para cá... Vem para cá... Vem para o centro de Pacajus... É o dia... Aleluia... É o dia de festa... É uma noite de festa... E que hora acaba, pastor? Ah, não... Pelo amor de Deus... Vamos... Vamos esquecer o relógio... Hoje... Eu já sei que 10 não acaba... Então... Não, não acaba... Vamos para frente... Olha... Vai ter vigília hoje aqui... Meu Deus... Meu Deus... Quem topa uma vigília hoje aqui... Eita glória... Aleluia... Vamos aproveitar... Não é não, gente? Bom demais... Bom demais... Bom demais... Olha só... Pastor Valto... Sim... Levanta esse povo aí... Você pode se colocar de pé... Os que estão sentados? Aleluia... Glória a Deus... Houve uma expectativa muito grande... Para que a gente pudesse estar aqui... Muitos ficaram no aguardo, né... Nesse grande homem de Deus... Levita... Chaga Sobrinho... E ele veio aqui... Sábado passado... Ficou aqui... Deu duas batidinhas de palma... E a gente já viu que o povo gostou... E eles... Veio hoje aqui... E eu vi um vídeo... Viu, Pastor Louto Muniz... Eu vi um vídeo... Que ele disse assim... Vou dobrar o repertório... Ele falou mesmo... Quem ouviu isso? Quem ouviu? Então ele vai dobrar o repertório hoje... Vamos adorar... Vamos exaltar o Senhor... A banda já está aqui... Aleluia... Só mais uns minutinhos... Só os músicos entrarem aí... Sim... E aí o Chagas já está ali... Já está acenando ali... Olha o Chagas ali... Muito bem... Olha os irmãos que estão em casa... Alô meus irmãos... Você que está em casa... Olha... A TV da gente transmitindo ao vivo... Aos irmãos do Caminho que Leva a Deus... Aleluia... A Mônica e o Samuel... Vai estar lá... E nessa quarta-feira... Pastor Walter... Sim... Vai estar lá na TV da gente... Quarta-feira... Quarta-feira agora... Quarta-feira agora... O Caminho que Leva a Deus... Toda quarta-feira... Então para você que está em casa... Deixa eu mandar um beijo aqui... Que ela está nos assistindo... A minha mãe... Uma Valquíria Muniz... Um beijo para você... Minha mãe... Deus abençoe... Você está aí... Olha só... Eu nunca pensei em fazer isso... Para o prefeito Bruno... Dizer para mim... A minha mãe está em casa... Me assistindo... Um beijo para ela... Olha o fato de eu fazendo isso... Hoje aqui... Meu Deus... Aleluia... Povo de Deus... Levanta a mão direita... Aleluia... Isso... Faz assim... Faz assim... Faz assim... Movimenta... Movimenta... Salva de Palma para Jesus... Porque o povo de Deus é lindo demais... Lindo demais... Há uma promessa de Deus... O levantar das mãos... Aleluia... A Bíblia diz que enquanto oramos de mãos erguidas... Deus derrama poder... Eita... E há uma importância nisso... É forte... Às vezes a pessoa não levanta a mão e perde a bênção... Mas eu quero glorificar a Deus... Porque eu vejo um rebanho... Meu Deus... Há ovelhas no ambiente... E a gente estamos juntos... Não é, pastor Cordeiro? Meu Deus... Bom demais... Bom demais... Chaga... Chaga Sobrinho... Já está ok? Já está ok... Só a banda aqui... Aleluia... Acaba de chegar aqui... Pastor Audício... Olha aí... Que bom vê-lo... Deus abençoe... Aleluia... Mandar também... O senhor foi mandar para a sua mãe... Foi? O alô... Para mim vai para a esposa... Minha esposa não pode vir hoje... Né? Mas está assistindo ao vivo em casa... Pastora Camila... Deus abençoe... Aleluia... Amém? Rogério... Bom demais... Estamos juntos... Bom demais... Aleluia... Venha a ação... Então só para reforçar... Sim... Irmãos... Você está preparado aí... Para glorificar... Nós vamos glorificar muito... Olha... Depois do Chaga Sobrinho... Nós temos o Marcelo... Que já afinou... Está tudo pronto... Ação... Marcelo Medeiros... Vai estar aqui... Cícero... Puxando o fôlei... Cícero Oliveira... Vai estar aqui... Vai ser lindo... E eu glorifico a Deus... Prefeito Bruno... O tema do aniversário de Pacajus... De 87 anos... Hoje é a festa de aniversário... Nosso culto evangélico... E aí... Alegria de viver... É isso? Alegria de viver... Passamos dois anos difíceis... Dois anos de percas... De sofrimento... Dificuldade para administrar... Para trabalhar... Meu irmão... Para ganhar o pão de cada dia... E hoje... Nós podemos estar aqui... Nessa praça... Sábado passado... Não deu certo... Mas a gente não perdeu a alegria... Não perdemos a alegria... E hoje estamos aqui... Vivenciando esse momento... Para a honra e glória do Senhor... Louvado seja Deus... Glória a Deus... Glória a Deus... Amém... Boa salva de pão... Oi... Somos todos nós... Somos todos nós... Somos todos nós... Povo de Deus... Só para você se alegrar um pouco mais... Aleluia... Alguém pensou que iria adorar... Com 10, 15 adoradores aqui... É... Mas acaba de chegar mais pessoas... Lá no fim... Nós estamos lotados... Até a entrada armada... Lá na frente... Lotou gente... Muito... E eu não posso deixar de falar... Que as barracas dos pastores... Estão preparadas... Para atender esse povo... Deixa eu fazer a propaganda... Para que eu ganhe um pratinho lá... Eu vou ficar perto do pastor Walter... Deus abençoe os pastores nas barracas... Levanta a mão aí da glória... Glória a Deus... Isso... Benção de Deus... Rosi... Rosiane encosta ali... Deus abençoe... Aleluia... Aleluia... Estamos ok aí... Tudo pronto agora... Aleluia... Já está com ele... Pastor Walter... Eu vou ficar de lado... Eu vou deixar o senhor... Chamar o chá que subiu aí... Porque o povo já está pronto... O povo de Deus já está pronto para adorar... Quem está pronto levanta meu Deus aí... Eu estou... Quem pode dar um grito de glória... Para atender a terra... Meu Deus... Meu Deus... Ele me ouve um decamão... Jorra... Lembra da nação... Já estou ouvindo aqui... Espírito Santo... Eu te faço pedido, Senhor... Enquanto o chá... É o meu divado ao mundo... Batista pelo Espírito Santo... Salva... Renata... Aviva o teu povo... Vem pra cá... Chega, Sobrinho... Vem adorar com o Papa Ju... Bem-vindo, 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 bem-vindo... Quem pode apaltear o rei... Rapaz, o Senhor... É o que for você? Quem pode apaltear o rei... É o que for pra cá... Que povo que apaltea o rei... Invenc a toda... Vem pra cá... Vem pro Galá... Vem pro Galá... Que povo que apalteu o rei... Vem pro Galá... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Ah, mas vive a luz, as suas mãos estão marcadas, e seu nome é Jesus. Jesus, Jesus o grande rei, Jesus o arrebentou, Jesus... Jesus a solução, Jesus a libertação, como é gostoso... Esse nome pronunciar, meu Deus... Ah, como é gostoso esse nome... Vai! Pronunciar... Meu Deus do céu, o que é isso? Deixa eu tirar o palito, ó, que a turbina já esquentou. Vocês querem estudar o que, Alí? Tem uns dois ou três hino aí, que eu só vou cantar depois que falar com o prefeito, pra ele dobrar o cachê, tá vendo? Esse é novo, eu não sei se lembra, mas eu vou por aqui. Ninguém será promovido na frente, enquanto o escolhido de Deus não chegar. Ainda que esteja no campo com ovelhas, ninguém derrama um vaso de azeite, numa cabeça que Deus não mandou, e ninguém senta na mesa antes dele. Mesmo que esteja fugindo da vida, e escondido para não morrer, do anonimato a vida vai passando... Vai daqui! Existe alguém que olhe você, e de repente isso pode mudar, a carruagem de Deus está chegando... Ele te vê... Ele te vê... Não precisa ser nenhum gigante... Ele te vê... Mesmo que você se ache insignificante... Mesmo que esteja pedindo esmolas... Mesmo que tendem calar tua voz... Nunca permita que roubem tua fé... Não deu ouvido a mensagem contrária... Não deu ouvido a mensagem contrária... Quem te chamou tem mais pra te dar... Quem te chamou foi Jesus de Nazaré... Quem já aprendeu canta... Ele te vê... Ele te vê... Não precisa ser nenhum gigante... Ele te vê... Mesmo que você se ache insignificante... Quem pode adorar a Deus... Quem pode adorar a Deus... Quem pode adorar a Deus... Eu sou um gigante... Ele te vê... Não precisa ser nenhum gigante Ele te vê Tudo que você se acha insignificante Ele te vê Não precisa ser nenhum gigante Ele te vê Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Estamos terminando a tempestade da pandemia Quem está vivo, dá um sinal Nós somos sobreviventes Aprove a Deus querer que nós estivéssemos aqui Porque nós não somos melhor do que os que foram Mas Ele se agradou de deixar Que nós nos encontrássemos aqui hoje Então isso é um privilégio para Cajoso Está vivo Ei Coisas corriqueiras Que são de fato riqueza Isso sim riqueza Não adianta você ter Dez fazendas Cinquenta lojas Se você parar de respirar Dois minutos Quem entendeu o que eu disse? Você vê a importância de respirar Não adianta você Ser bilionário Ser dono de Pacajus inteiro E mais um pedaço de Fortaleza Se você parar de respirar Se você parar de respirar Dois minutos Nada mais vai adiantar Mas olha que privilégio Tu estás vivo aqui Entendeu? Porque é que eu aprendi a Agradecer a Deus Pelo simples fato de respirar Obrigado Senhor Eu estou respirando E o melhor Respirando sem pagar Nessa pandemia Nós descobrimos o quanto é Precioso respirar Vamos Está certinho aí? E eu acredito que agora Presta atenção Que isso é uma palavra profeta Que é para quem crê Isso é um negócio de doido E você pode ter certeza Que Deus gosta de doido Por que que Deus gosta de doido? Porque doido não tem medo E quem tem fé Não tem medo Fé parece loucura A fé Por isso é que a Bíblia Fala sobre a loucura de Deus Que é isso irmão? Não, peraí Não, aí também é heresia Peraí É não meu irmão É a Bíblia pura A Bíblia fala sobre A loucura de Deus E diz Que a loucura de Deus É mais sábia do que A sabedoria dos homens Não deixou profetizar Agora depois da pandemia Você que escapou Deus vai te fazer prosperar Como nunca Deus vai abençoar Deus vai abençoar A tua casa Deus vai abençoar O trabalho das tuas mãos Deus vai abençoar A tua empresa Vai abrir portas E vai te abençoar Porque você passou a tempestade Simbora Canta comigo assim Mestre, a tempestade se aproxima As ondas estão ficando violentas O mar está ficando sem controle Desse jeito o barco se arrepende Eu já estou sentindo o vento frio A embarcação vai afundar Prefeito Todo mundo pensou nessa pandemia Que o barco ia afundar Mas muita gente se esqueceu Que ele está no barco E quando ele está Não afunda Aí ele falou Filho, tanto que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para a tua fé multiplicar Olha pra cá Você, o barco e o mar Fui eu quem fiz Só mais sucumbi se eu Deixar Canta, querendo Aquele quis É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando Resmulgando Homem de boca a pé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Confia nele Confia nele Confia nele Aquele quis É poderoso É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando Resmulgando Homem de boca a pé No barco que Jesus viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita Que tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Quem pode adorar ele Quem pode adorar Quem está vivo Adora Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Quem pode aplaudir o Senhor Quem pode aplaudi-lo Ei, você crê em palavra profética? Para quem não sabe o que é Vou só explicar rapidinho Profecia Falar do futuro Só Deus sabe o futuro Profetada Falar que Deus disse Quando Deus nunca falou Palavra profética Eu falo o que eu quero e creio O que vai acontecer com você E Deus Se você acreditar Deus vai cumprir Quem entendeu o que eu disse? Eu quero lançar uma palavra profética Sobre a sua vida Não tenho interesse nenhum De saber de vida de ninguém Porque não posso resolver nada Mas eu só quero que você fale Essa palavra crendo E profetize Faça ela se multiplicar Profetizando para outra pessoa Olha para a pessoa Que está pertinho de você E diga para ele A muralha vai cair Aquela questão Que você acha que ninguém resolve Talvez você tenha uma surpresa Quando chegar em casa Tem que crer Tem que crer Tem que crer Tem que crer Cante comigo Pagajus Eu nunca vi um crente esmorecer Vai Deus estando Olha para isso aí Eu não conheço Deus como meu Deus E nem um justo derrotado Eu nunca vi um mal prevalecer Quando? Quando meu Deus E quando a vitória está chegando A tristeza vai embora E de alegria o crente canta A vitória está chegando A vitória está Ela vai ter Com você estão milhares Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Eu nunca vi um homem não tremer Quando a voz de Deus Coisa linda E nem uma condenação Era Com alguém que ele perdoa Eu nunca vi demônio suportar Quando a glória Crente canta Clama O mal suplanta Deus do trono se levanta E o inferno Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Com você estão milhares Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar A banda pensa Adora a Deus A vitória está dependendo A vitória está dependendo Se o poder de Deus está com você Se o poder de Deus está com você Com você estão milhares A vitória está dependendo A vitória está dependendo A vitória está dependendo Olhe pra cá Você Ei Você Você Não pode desistir Se é pra Jesus Se é pra Jesus Vem dizer com força Olha eu Essa aqui é das mais novas E eu não sei se você sabe Mas ela já está com quase 5 milhões de visualizações Porque ela tem uma letra bem interessante Presta atenção Ouça essa mensagem Por favor Só um pouquinho Qualquer cantor gostaria de estar aqui Essa cidade é maravilhosa Esse povo cearense não existe no planeta outro Eu sou de Rio Grande do Norte Mas cearense tem pareia não Se souber pode cantar Fiquei meditando num canto sozinho Pensando em tudo que me aconteceu É em toda a minha vida ao longo do tempo Em todas as vitórias que Deus já me deu Eu vejo em mim tanta fragilidade Pra que esses defeitos que é de fazer dó Deus olha pra mim também E também vê o mês Pode cantar Ele sabe que eu não passo de um pouco de pó Mas eu te amo Quem pode dizer isso comigo? Mas eu te amo Eu fiquei pensando no que te daria Pelos benefícios que eu já recebi O ouro do mundo O ouro do mundo Não te pagaria E como eu te daria O que pertence a ti Não posso te dar O que já é teu Mas posso tomar uma decisão Eu vou te adorar o resto da vida De entregar pra sempre O meu coração Sei que não mereço Ter o teu carinho Também reconheço O que eu sou fraquinho Mas eu te amo Mas eu te amo Quem pode dizer glória pra ele Quem pode agradecer a ele Por alguma coisa dessa vida Amar Ele me amou Perdão Me concedeu Pecados Ele apagou A vida Ele me deu Amar Ele me amou Perdão Me concedeu Pecados Ele apagou A vida Ele me deu Me deu Sei que não mereço Eu quero ouvir Sei Ter o teu carinho Ter o teu carinho Também reconheço Também reconheço Que eu sou Que eu sou fraquinho Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Quem poderia aplaudir o Senhor É tudo pra ele A glória é pra ele Tudo é dele Eu vou cantar um sucesso Eu vou cantar um sucesso De 24 anos Pode Um cantor evangélico Sem mídia Sem gravadora Independente Ter um sucesso De 24 anos Você acredita Que um cantorzinho Pé de chinelo Que nem eu Sou ouvido Em 52 países Deus me deu Esse privilégio Tudo por causa dele Sabe quem eu era? Um peixeiro Passei 10 anos Vendendo peixe Eu era seresteiro Forrozeiro Cachaceiro Fumador Até o dia Em que Jesus Me encontrou No lixo Chegou Olhou assim E disse Tá ruim Aí ele Olhou assim E disse É mas Pra mim tem jeito Me arrancou da lama Que nem se arranca Um caranguejo Me lavou Com a sua palavra Mas eu ainda Não fiquei muito branquinho Porque era encardido Aí ele me lavou Com o seu sangue Me tornou mais alvo Que a neve E eu estou aqui Pra adorar o nome dele Todo mundo vai cantar Eu vou escutar só a sua voz Eu não vou nem começar Mesmo que não haja flores Até mesmo que a figueira Nem chove na terra Sai nem a erva Criança Há um Deus do céu Olhando para mim O que eu não possa Ficar calado Estando feliz Sou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome E mesmo assim A sua voz Bacajus 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 Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Ele é Mesmo que o fruto da figueira Mesmo que o Mesmo que não haja chuva Mesmo que não haja ovelha Mesmo que na terra Eu louvarei a Ele Na paz Ou na guerra Eu louvarei seu nome Enquanto viver Quando aqui da terra Eu desaparecer Nem mesmo assim Meu louvor Isso é Só a sua voz E aí Cantarei Ele é o meu salvador Tá lindo demais Eu louvarei ao Senhor E cantarei Ele é o meu salvador Ele é rei! A banda pensa o pai adorado a Deus! A banda pensa o pai adorado a Deus! E cantarei Ele é o meu salvador Ele é rei! A última vez! A banda pensa o pai adorado a Deus! 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 E pode aplaudir o Senhor Jesus! A banda pensa o pai adorado a Deus! 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 A quem? E o que foi que ele me disse? Meu filho tem uma estratégia! Eu disse qual é Jesus? Ele disse entra na igreja sorrindo! Você sabia que é o melhor remédio pra feura? É um sorriso? Olha pro teu vizinho e deixa ser feio! Abra um sorriso! Um sorriso é melhor do que uma plástica! Um sorriso é melhor do que uma plástica! Um microfone, meu filho! E aí, sabe o que aconteceu? A filha do pastor se apaixonou por mim! E aí, eu que não sou besta, parti logo pro casamento! E aí, quando a pobrezinha descobriu, já tinha assinado! Sabe quantos anos já faz? Que eu sou apaixonado pela irmã Joquebede? Eu já morei aqui em Pacajus em 1997! E ainda hoje ela é bonita! Trinta e seis anos que estamos namorando! E agora que o namoro ficou arrochado, viu? Uhul! Quem vai pro céu diga bem! Prefeito, se prepare pra fazer a rua, porque ela vai rachar! Uhul! O maior coro que essa cidade já escutou não foi de banda de forró! É hoje! Uhul! 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 Enche o pulmão Imagina o minucel Vendo a face do Senhor Deve ser lindo Bem mais que uma flor Não dá pra comparar Mas dá pra imaginar Sim Mas quero Eu quero ver Vou Vou E vou Eu quero ir A qualquer momento eu sei Eu vou te encontrar É como um sonho Eu não me canso de esperar Eu sempre imaginei E o quê? O arco Mas quero Eu quero ver Eu vou Vou E vou Eu quero ir Eu sei Do sonho E com o Senhor Então Estarei Cantarei Viverei E ficarei É como um sonho Lind Adorado Adorado Oh, ah Sim Eu Mais quero Ah Ah Eu quero ir Eu quero ir Eu vou 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 E vou Ah, eu quero ir Ah, eu quero ir Eu sei, é como um sol Quem pode aplaudir o Senhor? Ei, 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 ei Eu quero sair agora, eu quero sair Porque os meninos estão ouvindo aí Mas antes eu quero gravar a sua voz Pra botar no meu canal Eu quero ouvir só, só a voz de Pacajus Pra me matar a saudade Vamos lá Sim, eu Ah, eu quero ver Vou Vou E vou Coisa linda Sim, eu vejo Mas quero Eu quero viver Eu vou Eu vou E vou Ah, eu quero ir Ah, eu quero ir Eu sei É como o sol Quem pode aplaudir o Senhor? Quem pode aplaudir o Senhor? Vou Levante a sua mão pra cá Levante a sua mão, Senhor Abençoa esta linda e maravilhosa Cidade de Pacajus Abençoa todos que estão presentes Os pais, as mães As crianças, os jovens Os professores, os funcionários As autoridades De Pagajus, o prefeito Ó Deus Desce a sua mão sobre esta cidade Abre as janelas do céu E abençoa o teu povo Quem crê nisso, diga bem Opa Quem pode dar uma glória a Deus Está valendo a pena, irmão? Está valendo a pena? Não, cutuca o irmão que está do teu lado Diga assim, está valendo o frango todo Está valendo o frango todo, irmão Louvado seja o nome do Senhor Pastor Walter Clemo Volta para cá Eu sou de Deus Onde está o grito de glória Coisa linda demais Bom demais Maravilhoso E ainda tem mais Tem muito mais Quem quer mais de Deus aí Levanta a mão Isso Já vai Olha, chaga e sobrinho Deus abençoe A banda benção É benção, viu? Essa banda benção É benção de Deus Louvado seja o nome do Senhor Eu quero convidar aqui o prefeito Bruno Prefeito Bruno Isso Isso Quero convidar o prefeito para vir aqui rapidinho Sobe aqui Sobe aqui o prefeito Bruno Isso Sobe aqui Enquanto o prefeito chega Já quero fazer menção aqui da TV da gente Alô A primeira dama, por favor Acompanha aqui Isso A banha, né? Enquanto ele chega Deixa eu só lembrar para você Lembra aí Que ainda hoje tem Marcelo Medeiros Quem vai ficar aí para ver Marcelo louvando a Deus Louvado seja o nome do Senhor Também Eu já vi ele Olha aqui Cícero Oliveira Cícero Oliveira já está aí também Pastor Neto Pastor da Senhora Meu Deus É forte Vai ser bom demais ainda Palavra de Deus Já já pregada pelo nosso pastor Celso Prachere Vai ser poder Vai ter salvação Vai ter alegria Batismo com o Espírito Santo Meu Deus Olha Para o município Eu vou dizer assim Uma das melhores festas de aniversário É a festa do crente Aleluia A guarda civil está ali O pessoal O altar de trânsito está ali Certo? A polícia militar também está ali Mas quem está guardando mesmo aqui O povo de Deus É os anjos É ou não é povo de Deus? Opa Então fala Vento Chaga sobrinho desse Prefeito Prepara Para ajeitar a pista Porque vai arrastar E eu creio Vai ser bom demais Olha Já está aqui o pastor Walter O prefeito Bruno Queremos aqui glorificar a Deus Hoje aqui Hoje está bem sequinho Gente Eu queria trazer aqui Opa Libera Não fecha não Estava tão bom o microfone Por favor Permita esse microfone Ficar aberto Em nome de Jesus Opa Pastor Wilton Muniz Também convidar aqui O vice-prefeito Vereador Todos que estão aqui presente Está aqui Está aqui o vice-prefeito Faguinho Está aqui embaixo Se estiver Oh vereador Eulálio Vem aqui vereador Vereador Eulálio Isso Esteve o tempo todo Certo? Auxiliando Garoto propaganda Eita glória a Deus Rapaz Olha Parabenizar O empenho de todos Para a realização Deste culto Festa aqui De 87 anos Emancipação de Pacajus Alegria de viver Aleluia Bom demais Louvado seja Deus Está vindo o vereador Lá Tem mais vereadores Sábado passado Era o nosso prefeito O vereador Didão Irmão Didão está aí Didão está aqui Vem cá Didão Vem cá Didão Sobe aqui Didão Glória a Deus O Faguinho está ali Faguinho Estou vendo o Faguinho ali Vem cá homem Didão Vamos adorar junto aqui Eu já estava perseguindo ele Na visão aqui Cadê ele Vem cá irmão Faguinho Vem cá homem Eita glória Pastor Wilton Muniz Tem algo que nos deixa alegre É que sábado aqui Era o nosso Aleluia prefeito Bruno Era E vereador Elalio Era Molhado Molhado Bem banhado Bem molhado E hoje eles estão bem chute Bem sequinho Mas encharcado de bênção Eu creio Maravilha do céu Bom demais Pastor Walter Glória a Deus E o Chagre Sobrinho Glória a Deus Servo Maravilha Esse povo é bênção Maravilha Transmissão ao vivo TV da gente YouTube também Bom demais Aleluia Microfone não irmão Pelo amor de Deus Libera aí Libera a voz Deixa aí Do jeito que estava Puxar o Sobrinho Vem cá velho do lado Vem cá Viz prefeito Faguinho Homem de Deus Vem cá Aqui o prefeito O vereador de Dão Alô de Dão Sobe aí também irmão Ah preciso fazer isso aqui irmãos Palavra de Deus Diz da honra Quem honra Sim Isso Libera o microfone Pelo amor de Deus É isso Só para não esquecer Que você está no culto Libera o grito de glória Isso Bom demais Olha Estávamos ali hoje no jornal R.C. Jornal Que é o R.B. Firmo Foi o lado Diz assim Hoje a praça vai virar Uma igreja Hoje aqui é culto Amém Aleluia E nós estamos aqui Como soldados do Senhor E eles aqui Também estão a serviço Do reino de Deus Amém Isso Então Faguinho Chegou aqui Vem mais pra cá Faguinho Isso Vem cá Senhor Dizão também Olha Meu filho Libera só esse microfone Ajuda aí Para a gente ganhar tempo Porque o Marcelo já está pronto Meu irmão Faguinho A paz do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu quero aqui Trazer aqui O prefeito Bruno Vai trazer uma saudação Vai falar aqui Sobre esses 87 anos A alegria de viver Amém Povo de Deus Você pode dar salva de palma Para Jesus Glória a Deus Boa noite meu povo Ixi O negócio está fraco Boa noite Agora melhorou Pessoal Quero agradecer muito a Deus Por ter dado a oportunidade De a gente fazer esse evento Agradecer a todos que vieram Pedir a todos que se unam Para que a gente possa construir Um Pacaju Cada vez melhor Não é só o prefeito Não é só os vereadores Não é só os pastores É todo o povo de Pacaju Que precisa fazer um pouquinho Todo dia a mais Para que a gente possa construir Uma cidade melhor Tá certo? Contem comigo Até as últimas horas Da minha vida Para trabalhar E para deixar a nossa cidade Do jeito que ela merece Um abraço a todos E um beijo no coração De cada um de vocês Quem pode aplaudir É o Rei Jesus Glória a Deus É isso aí Louvado seja o nome do Senhor Viu prefeito Bruno Louvado seja Deus Olha Glorificar a Deus Por esse Por esse povo Que está aqui O velhador Lário Trabalhou todos os dias Garoto propaganda O velhador Didão está aí O vice-prefeito Faguinho Esses homens de Deus Que Deus possa cobrir vocês Guardar vocês Para continuar defendendo Assim defendendo a nossa cidade Amém? Já deixar aqui vocês Só mais um pouquinho Enquanto está se preparando aqui A banda do Marcelo Já está se preparando Só mais um pouquinho Fica aqui Pastor Neto Por favor Pastor Neto Vem aqui Pastor Neto Pastor da Sra. Renata Está junto com o Pastor Neto Esse casal de pastores abençoados Que estão aqui Olha aqui quem está aqui Pastor Walter Bom demais Pastor Neto Louvado seja Deus Pastor Neto É o nosso presidente Do conselho de pastores Pastor Celso Que já já vai estar Trazendo a palavra É o diretor da Ormes E eu quero glorificar a Deus Pela vida desses homens Sim E já quero aproveitar Esse momento Com os vereadores O prefeito vice aqui Pastor Neto Vai trazer aqui também Uma saudação Para esse povo de Deus Que festa linda Pastor Neto Pastor Walter Olha aqui A pastora Sra. Renata Do lado Sim O espaço do pastor Neto Faz as honras aí Bom meus irmãos A paz do Senhor Novamente Quem está no culto Diga glória a Deus Alegria de viver E nada melhor Do que com Jesus Pastor Neto É um amigo Tem lutado Tem batalhado Para unir pastores Na cidade E você que está aí Ligadinho Juntinho com a gente Em casa No Youtube É muita gente No Youtube Em casa Trabalhando E você acabou De ouvir Esse homem de Deus Louvando aqui Em oitenta E nós Pai do Senhor É muito bom Ouvir você Mais uma vez Aqui nessa cidade Tão maravilhosa Que te ama tanto A gente se põe, é verdadeiro, porque eu não, mas... Tanto ano que já morei aqui. A gente conversou no último programa quarta-feira, né? A gente estava lá, a gente participou e a gente falou sobre isso, não foi, Mônica? E aí, Jogas, show cometido, show o Craig, o Craig, o Craig, acho que ele vai dar uma pena. Muito bom, porque o povo teve aqui do outro sábado. Isso porque eu sei que se eu não conseguisse cantar novamente, eu ganhava a mesma coisa. Mas não é isso que eu queria. O que eu queria era ver o povo de Pacajus de novo e poder entregar aquilo que eu gosto de entregar, gosto de fazer. E foi maravilhoso, porque assim... Então, eu estou muito feliz, feliz pela fé do prefeito, que teve a fé de... Então, vamos fazer de novo, vamos repetir e vai dar certo. E sempre, agora da segunda casa, foi maior do que a primeira. Maior do que a primeira. Parabéns para vocês, parabéns para a cidade de Pacajus, parabéns para as autoridades e para mim, que estou participando desses 8 de setembro. Nós se agradecemos, porque quem tem Chaga Sobrinho aqui no palco está feliz, porque é tempo de alegria. A prefeitura fez uma festa maravilhosa, a TV da gente está acompanhando essa festa o tempo todo. E nós agradecemos a Chaga Sobrinho por essa emoção de estar aqui novamente como um culto, um ovozão. Porque ele traz essa unção. Maravilha, maravilha, que Deus abençoe. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Na cidade de Pacajus, e eu não moro aqui porque não tenho casa. Se você tiver uma casa boa, pode... Você passa a escritura para mim, eu venho morar de novo. Então, será sempre bem-vindo na nossa cidade, né? Chagas, muito obrigado. Eu queria que você desse um alô aí, tá? Para as pessoas que estão em casa. Aquela última palavrinha, eu sei que todos já ouviram, já cantaram, já... Já podem ficar em casa. Você deve ser a última palavra que você está em casa. Lembra você que está em casa, assim, depois da tempestade, a bonança. Deus vai nos abençoar. Deus vai abençoar este país. E junto com ele, esta cidade de Pacajus, você está incluindo a festa. Deus te abençoe. Chagas, muito obrigado, né? Você que não consiga a gente. E você que está em casa aí, que acompanha o Chagas, acompanha a gente também, tá? Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Márcio. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, gente, você aí na sua casa, muito obrigado. E a Chú que acompanhou muita gente. Eu comecei a me perguntar, meu Deus, que mistério é esse? Sábado passado foi adiado por conta da chuva. E a gente viu a... Acho que Jesus olhou assim, assim. Não tem misericórdia, 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 não tem misericórdia. Parou, verdade. E esse povo veio. Muito obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe vocês. Nós estamos ao vivo, tá? Nós estamos ao vivo pela TV da gente, canal 25.1 e pelo YouTube também, né? E ali no palco, está ali as autoridades, junto com os pastores, falando vice-prefeito. E você que está em casa, pode participar com a gente, tá? Viu? Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. E a gente vai continuar aqui, tá? A gente vai continuar aqui. Amor, é o que? Emoção, viu? É, muito bom, né? É, a gente fica sem palavras quando a gente está na frente de uma pessoa de tanta competência como o Chaga. Ele tem música até do outro lado do mundo. E a alegria dele, né? Alegria de muitos anos no palco, muitos anos no palco, trazendo essa alegria, né? Trazendo essa alegria, essa contagiante, envolvendo com o público, pra quem está aqui. É muito bom, muito ouvir. Agora nós vamos ouvir o nosso prefeito, Bruno Figueiredo. Tá aqui já o prefeito? É. Opa. Por favor. Boa noite, prefeito. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo. Eu gostei muito, viu? Eu aconselho você ali embaixo, agitando ali junto com o Chaga Sobrinho. É muito bom ter a presença do prefeito aqui. Simboliza muito pra gente como autoridade. A Bíblia nos ensina, né? O Senhor nos ensina a gente a respeitar as autoridades. E sabemos que o senhor teve uma grande consideração, né? Fazendo com que esse show voltasse hoje, dia 28. Né, prefeito? Ah, eu acredito muito que um ambiente desse, né, tem a presença de Deus aqui. E é um momento especial, né? Pra mim também, pra todo povo evangélico e pra toda cidade de Bacajú. Em 87 anos, né, a gente possa continuar pedindo a Deus que oriente a todos nós, que a gente possa construir uma cidade cada vez melhor. Foi muito bacana o show do Chaga Sobrinho, né? Eu adoro ele. Daqui a pouco vai tocar o Marcelo, né? São duas pessoas que são abençoadas. Eu acredito que vai dar tudo certo. Ainda tem também Cícero Oliveira, né? O pastor Cícero Oliveira com a gente. Eu queria dizer para o prefeito que a TV da gente, canal 25.1, prefeitura, estão de parabéns por essa festa, né? Que nós almejamos muito. A chuva não deixou. O senhor ficou todo molhado, mas estamos aqui para agradecer. A comunidade evangélica agradece ao prefeito pela grande festa. Ainda tem mais, né, prefeito? Já, já. Com certeza, tem muito mais. Eu que agradeço a TV da gente por essa cobertura. A todos vocês que estão trabalhando. Nós damos o nome de Patajus a todos os locais, a todos os municípios aqui. Eu acho que é isso. Todo mundo trabalhando justo. A nossa função sempre crescer. Obrigada, prefeito. Mais uma vez. A primeira dama que aqui. Mônica, espera aí. Deixa eu falar. Bruno, é um prazer estarmos aqui. Sábado passado... No programa passado, na TV, eu falei uma frase. Depois eu fiquei pensando. Sábado passado não teve o que nós estamos tendo hoje. Ou felizmente ou infelizmente, né? Porque as coisas de Deus a gente não questiona. A gente não questiona. Infelizmente não teve ou felizmente. Porque hoje era o dia. E hoje passou a tarde, choveu. Aquele tempo. E a gente pode ver hoje aqui essas pessoas, esses irmãos aqui. E sem chuva, né? E eu acho, eu acredito que se tivesse chuva hoje de novo, nós ia se molhar. Não, acho que hoje, sem chuva, com chuva. Nós íamos sim aqui, tá adorando a Deus, com certeza. Porque já foi mais preparado, né? O palco pra aguentar a chuva. Mas eu acho assim, eu acho que é tudo no tempo de Deus. Eu acho que não precisa... A gente tá dizendo se é felizmente ou infelizmente. Eu acho que é no tempo de Deus. Às vezes as pessoas reclamam. E alguma coisa ruim que acontece. Se não sabe qual a bênção que vem depois, né? Então acho que espera, espera. Que Deus tá sempre olhando por nós. Faça o que Ele pede, que tudo tá certo. Bom, e essas pessoas que infelizmente não pôde estar aqui. Hoje tá muito distante. Tem muito pacajuense que mora em outros locais, outras cidades. Tá acompanhando a gente pela TV, pelo YouTube. Dizendo uma mensagem pra essas pessoas. Pacajuense comemorando hoje o Dia do Evangelho com 87 anos no município. Ah, um abraço a todos, né? Dizer que aí a TV da gente aí tá fazendo um papel belíssimo, né? De divulgar, dar mais cultura, dar mais informação às pessoas que não podem estar presentes. Como é um evento desse, né? Acho que é importante demais fazer essa comunicação. E aí vocês estão de parabéns. Um abraço a todos aí. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado. Até mais. E a gente continua aqui, tá? E a gente continua... E continuo dizendo. A glória é a segunda casa maior do que a primeira. Porque tá uma bênção. Sim, tá muito bom. Tá uma emoção só, viu? Muito, muito bom mesmo. E você que tá em casa, não para de mandar mensagem, tá? Ó, a gente tem um WhatsApp, não é isso, Mônica? Cheio de foto, viu, Samuel? Teve foto aí? Cheio de foto. Ah, tem como abrir aí? Vamos mostrar ali na tela? Ó, tá aí no WhatsApp, ó. 992-36-0003. 992-36-0003. Olha só, rapaz. As pessoas mandaram foto aqui. Muita gente divulgando. Caiu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Você que está aqui, sabe? Quem é o que serve de Deus? Aí, ó. Levanta a mão, sim. Levanta aqui o que serve de quem? Aí, um casal que está lá do outro lado no poste. Que mandou uma foto aqui. Meu amigo Wilke, certo? E sua esposa que está ali. Lá do centro ali do Capitão Queiroz. Wilke Queiroz. Amém. Pastor, parabéns pela festa. Olha só a família. Deus abençoe, meu amigo Wilke. Deus abençoe você que está aí. Pastor Wilton Muniz. Fala, meu querido. Daqui a pouquinho, Marcelo Medeiros. Marcelo. Puxando o fole da sanfone. Ei, o Marcelo já está ali, já está ali, já está ali. Aleluia. Marcelo já está ali. Quem vai adorar Jesus com o Marcelo Medeiros aí? Meu Deus. Agora, deixa eu perguntar algo aqui para vocês. Quem já viu algum vídeo aqui do pastor Cícero Oliveira, levanta a mão. Isso. Bom, se você não viu, você vai ver ao vivo hoje aqui. É, ao vivo. Vai ser tremendo. Benção do céu. E ele já está por aqui. Cícero Oliveira. Aleluia. Vai ser bom demais. Vai. Olha, irmãos. Eu estou muito feliz, pastor. Nós estamos aqui, sabe, hoje trabalhando. Daqui a pouquinho, o pastor Celso vai estar aqui também trabalhando. Estamos aqui como obreiros do Senhor. Na praia da festa, praia do culto festivo. A alegria de viver que esteja em nossos corações. Olha aí, está ali o servo do Senhor. Rodrigo, a paz do Senhor. Olha ali, servo do Senhor. Deus abençoe. Pastor. Olha aí. É, pastor. Rodrigo. Benção. Olha ali do lado dele, a sogra dele ali, ó. Isso. Cuida dela aí. Cuida dela aí. Uma graça. Um beijo no coração, meu querido. Deus abençoe tudo em tua casa, hein? Deus abençoe você. Opa! E a gente voltou aqui, ó. Você viu aí o prefeito Chaga Sobrinho. E a gente vai falar um pouco com esse camarada aqui, que é um amigo particular, né? Um amigo particular. É o vereador Eulálio Pontes. Eulálio, boa noite. Pai do Senhor, né? Pai do Senhor. Que bom a gente estar aqui no meio do povo evangélico, clamando, louvando, se alegrando. E agora é só o começo. Só foi o Chagas. E tem muito mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento aqui. Boa noite. Pai do Senhor. Obrigado pelo amigão, viu? Você é meu amigão mesmo, viu? É gente boa demais. Eu já estou aqui todo molhado de novo. Mas é de tanto... De tanto pular, cantar, levantar os braços ali já com o Chagas. O Chagas é um queridão nosso. É amigo nosso também. Sempre estamos em contato. Então, que bom, que bom que estamos aqui hoje, nesta noite, louvando ao Senhor, glorificando o nome dele. A chuva deu um susto, mas o povo não teve medo. Vieram realmente. Está uma festa bacana. Está uma festa bonita. E louvado seja, sim, o nome do Senhor nesta noite. Eulálio Pontes, me diga uma coisa. Diga a verdade. Teve um medo de não haver, não haver novamente a festa com a chuva? Ou estava crendo que ia ter festa de verdade? Eu cheguei aqui e disse para alguns pastores e disse, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Não quero saber onde é que esse som vai chegar. Mas o som vai chegar em algum canto. E a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. E ela não erra em canto nenhum. Ela vai encontrar um coração necessitado de receber a palavra. Então, se não tivesse ninguém aqui, esse som ia ser tocado. E alguém nas suas casas ia receber a palavra do Senhor. Nem que fosse através do som ou através da TV da gente. Mas o som ia chegar. A palavra de Deus ia ser pregada nesta noite. Nós vemos, né, Lálio, que a glória da segunda casa foi bem maior do que a da primeira. Pois é, rapaz. Que bênção. Glória a Deus mesmo. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo no dia de hoje. Veio chuva. Parou a chuva. Estamos aqui glorificando. E para o palestrinho, muitos fizeram um monte de Samuel. Eu estou até torcendo para no finalzinho ter uma chuvinha que a gente vai cantar embaixo de chuva mesmo. Não tem problema, não. Na verdade, eu estava pensando nisso ali porque eu estou molhado aqui. Acho que vocês conseguem ver. Estou suado. Aqui está quente. Eu queria que desse uma chuvinha, sabe? Para animar. Finalzinho, finalzinho. Bota ali umas três musicazinhas. E aí, está legal. E aí, está bom. E aí, Lálio Bontes, eu digo uma coisa. O povo é persistente, viu? O povo tem uma resiliência. O povo ficou na chuva mesmo e adorou e ficou orando e cantando. Quase não redava o pé na casa. Está todo mundo aí. Eu aqui já estou com muita vontade de escutar essa banda que está começando a ensaiar aí. Marcelo Medeiros, um grande amigo meu. Uma pessoa de coração gigante. E uma pessoa que tem um testemunho de vida que é exemplo para qualquer um. De superação, de Deus no coração, de transformação. Eu estou aqui com muita vontade. Já ansioso para escutar o meu amigo Marcelo. E é bom que é a prefeitura fazendo um evento evangélico. Reconhecendo um cantor local, né? Isso é muito bom também. A gente conhece o trabalho do Marcelo. Sabe o quanto eles são muito bons. E é muito bom ouvir o Marcelo. Como você falou, não é isso? Que bom você valorizar quem é de quem é da casa, né? A Bíblia é muito sábia. Até nisso ela é sábia. Então hoje nós estamos dando honra. Aqui merece honra. E um pacajuense é para ser honrado sim. Então o Marcelo aí que já vem aí numa empreitada na carreira evangélica, ministerial. Está tendo essa oportunidade linda de se apresentar para um público grande, um evento grande, né? Então que bom, que bom que ele foi reconhecido nesta noite. Que bom. Eulálio, muito obrigado, viu? Por sua presença. Valeu. O Eulálio, vereador da cidade de Pacajus. Eulálio Ponte. Irmão, muito obrigado. E eu queria que você desse as pessoas que não puderam vir. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com o prefeito. Tem muitos pacajuenenses que moram em outras cidades. Que hoje estão assistindo pelo YouTube, pela TV. As pessoas que não puderam vir. Que você mandasse uma mensagem para essas pessoas. Eu falei ali agora há pouco. Quando você estava entrevistando, acredito que o Bruno. E eu tive a oportunidade de dar uma saudação para as pessoas que estavam aqui. E eu vou repetir a saudação que eu fiz ali. Eu vou repetir para quem está em casa ou para quem não pôde participar ali do momento que está na saudação. Eu queria deixar para você que está aí em casa. O que o apóstolo Paulo deixou para a cidade de Corinto. Que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Ele se despede das pessoas da seguinte forma. Que as bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Que o amor de Deus, que é o nosso Pai, esteja sobre a sua vida. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus te acompanhem em todos os momentos, aonde forem. É assim que eu me despeço de vocês, deixando aqui essa bênção para as suas vidas. E um grande abraço. Alegria de viver, né? Alegria de viver. É o tema da festa de Pacajú de 87 anos, né? Então nós estamos comemorando. É a alegria de viver, celebrando aqui na praça Renato Aguiar. O homem não é só vereador, viu? É pregador. Olha lá. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Valeu, até mais. E nós continuamos aqui, tá? Eu vi umas pessoas saindo ali, muito. Eu achei que já estava chovendo. Mas não está não. Chovendo não. Está movimentado, muito movimentado. Muita gente falando no zap, no YouTube. E a praça, gente, está lotada. E não tem hora para acabar, viu? Não tem hora para acabar, viu? Opa! Ô! Ô, vai lá, ó. A gente vai ali para frente, tá? Vamos lá. Olha, Samuel, deixa eu apresentar. Você já conhece, né? Toda quarta-feira, o Caminho que Leva a Deus é um programa voltado só para o povo cristão, tá? E a irmã Mônica, certo? E o irmão Samuel estão lá. Representa aqui a TV da gente hoje. Mas deixa eu passar o meu microfone. A Mônica e o Samuel vai falar do programa e da TV da gente. Boa noite, meu povo! Boa glória! A paz do Senhor! Boa noite! Nós estamos fazendo parte agora da TV da gente. E nós temos um programa toda quarta-feira, a partir das 20 horas até as 21 e 20 e o meu amigo Samuel aqui Samuel Oliveira também é um dos apresentadores e eu quero que vocês abraçam essa causa como uma obra missionária porque lá nós estamos falando sempre de temas que vem dentro da palavra de Deus e louvores que vão acrescentar na sua vida muito bem e agora quem vai falar um pouquinho pra vocês é Samuel Oliveira e aí gente, Pai do Senhor Deus abençoe vocês a festa tá bonita a gente tá ali na transmissão da TV pelo Youtube pra todo mundo que tá em casa mas eu queria que você tá com o celular aí na mão quem tá com o celular aí? quem tem internet aí? eu queria que você entrasse no Instagram e segui a gente, sabe? no programa Caminho que Leva a Deus é um programa muito bacana a gente começou agora na TV da gente na última toda quarta-feira a gente vai estar lá a gente estamos lá pra levar a palavra do Senhor programa Caminho que Leva a Deus muito fácil, tá? Caminho que Leva a Deus segue lá gente no Instagram e Deus abençoe vocês agindo Deus louvado seja Deus eu impedi agindo Deus meu Deus ninguém pode impedir rapaz ninguém, ninguém, ninguém meu bastão eita glória eu queria tanto sonho com o microfone assim ó cheio de gás muito bom muito bom eita glória você assiste tudo ao vivo pela TV da gente e também aí transmissão pelo Youtube ali ó bom demais benção aquele casal de benção que tá ali ó o Ilk e Viviane ali ó cadê o Ilk? aquele casal ali o Ilk ó louvado seja Deus Deus abençoe louvado seja o nome do Senhor ao povo de Deus que está ali atrás os irmãos você olha irmãos vamos adorar o Senhor aqui junto com o Marcelo hoje amém? vamos sim levanta as duas mãos aí ó levanta as duas mãos levanta as duas mãos levanta, levanta sim levanta sim levanta sim eita Deus olha aí irmãos quando a gente ergue as mãos assim pros céus acenando o Senhor olha pra mim olha pra mim olha pra mim e o Senhor vai derramar mais uma chuva de benção sobre essa noite ainda nesta noite sobre esse lugar toda a equipe do Marcelo pronta aí pronta aí meu Deus vai ser o pra todo o povo de Deus do Ministério Pacajus aleluia benção de Deus pastor Moisés pastor Onésimo Deus abençoe em poucos minutos Marcelo Medeiros ao vivo aqui aleluia na festa do município dia do evangélico aleluia e aí tudo ok? tudo pronto? meu Deus tá quase pronto meu pastor só passava só passava vai passando dando glória vai olha quero glorificar a Deus glorificar a Deus olha irmãos o tema da festa de aniversário de Pacajus é alegria de viver e a gente precisa guardar isso no coração pastor Walton verdade precisamos guardar isso no coração alegria de viver precisamos ter essa alegria precisamos ter esse ânimo pastor Wilton Muniz Hebreus capítulo 1 versículo 9 diz que Jesus foi ungido com o olho com o olho alegria aleluia então o povo de Deus carrega alegria o povo de Deus vive na alegria passa sol passa chuva o povo é feliz alegria de Deus alegria é isso aí precisamos dessa alegria todo dia precisamos suportar a diversidade suportar o dia mal porque os dias de bênção vão vir e hoje estamos aqui sábado passado a gente estava aí o povo se alegrou na chuva mas não é o que a gente queria mas hoje a gente está aqui estamos alegres aleluia Deus glória a Deus Marcelo aí Marcelo vai trazer mais alegria aleluia aleluia louvado seja o nome de Jesus tudo pronto agradecer a Deus por todo o povo de Deus do ministério aleluia ministério vem em Sará vem em Sará louvado seja Deus abençoe nosso pastor vem em Sará aqui vem vem ali tem lá tem lá um abraço Deus abençoe louvado seja Deus pastor Bruno Deus abençoe louvado seja o nome do Senhor irmão que alegria né meu Deus pastor Roberto Monteiro rapaz Senhor Deus abençoe tá aqui vamos passar o som agora vai meu Deus olha que momento extraordinário benção benção meu pastor benção agradecer a Deus né porque houve trabalhos nos ministérios mas todo o trabalho vai até nove horas isso e aí o evento passou das nove quem veio aí quem veio depois do culto na sua igreja levanta a mão quem tava no culto e veio pra depois do culto ali ó olha lá depois do culto eita lembrei agora doutor Samuel depois do culto você vai ver aponta pra alguém que tá do lado diga aí depois do culto você vai ver isso bom demais aleluia benção do céu olha só é forte louvado seja Deus tem dois né benção de Deus aleluia meu Deus meu Deus daqui a pouquinho ó depois do Marcelo pastor Celso vai trazer uma reflexão da palavra de Deus pra nossa vida pastor Celso pra sedes meu Deus aleluia já está na expectativa já está na expectativa pra trazer uma palavra de Deus aos nossos corações olha agora sim agora valendo agora vai passar o som meu Deus meu Deus ae Tchau, tchau A Bitwave Telecomunicações inovou mais uma vez e criou novos planos imbatíveis de acesso à internet para você Mais velocidade, mais segurança, suporte técnico e muito mais qualidade Quer mais? Com os novos planos da Bitwave você acessa o melhor da internet com uma economia que você nunca viu Só quem é líder de mercado e tem a melhor infraestrutura pode garantir os melhores serviços de acesso à internet Bitwave Telecomunicações, o melhor provedor de internet do litoral oeste Música 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 Meu Deus, meu Deus É só passando o som Mateus na batalha sem misericórdia, meu Deus Oi, som, oi Meu Deus Ah, ah Dezenove, principal Oi, ah, oi Eita glória Olha aí, o som já foi passado Deixa só liberar o microfone Quem quer aí adorar o senhor juntamente com o Marcelo? Eita glória E hoje vai dar certo, hein Já quero convidar todo Você tá sentadinho, acomodado Vamos ficar de pé, então Vamos ficar de pé rapidinho Isso, pra gente receber o irmão Marcelo Isso, que vai adorar o senhor aqui Juntamente com toda essa equipe Essa banda aí Preparadíssimos aí Opa Opa, glória Isso Tá, nós vamos adorar o senhor Tá aqui toda a equipe Louvado seja o senhor Pastor Valter Que passada de São Fui E aí, que coisa linda Uma harmonia, né Obadias, meu Deus do céu Vai devagar Eita glória Ele hoje tava todo chique de óculos Era, rapaz Hoje ele tava lá na TV da gente Todo alinhado Ele e o Marcelo Que benção do senhor, irmãos Maravilha Benção do senhor, maravilha, viu Glorificado a Deus Mais um minuto e a gente começa Só mais um minuto Alô Deixa eu ver aí Eu vi um crente ali Queria falar o nome dele Agora já fugiu Olha, irmão Severino Olha Aqui, olha Glorificado a Deus Todos os pastores estão aí embaixo Deus abençoe a vida de cada um Daqui a pouquinho Nós vamos receber Todos os pastores aqui Vamos ter um momento aqui Nós vamos dobrar os joelhos Juntos aqui Vamos clamar pela cidade Vamos clamar pela cidade de Pacajus Aleluia Porque a cidade de Pacajus, meu irmão Não é a praça, as ruas Cidade de Pacajus Somos nós, amém? Nós somos o povo de Deus E nós vamos estar clamando Por essa cidade E a palavra do senhor diz Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Aleluia Pastor, tem algo que me chama a atenção Que não para de chegar aqui É mesmo, pastor Olha lá Quem é que está chegando Para a vigília aí Da glória a Deus Olha a glória Bec Bom demais Bom demais Abenção Meu Deus Tá ok Pastor Wilton Bonin É contigo aí, hein Deixa eu te usar Deixa eu só liberar o microfone aqui Acho que o povo nem vai ouvir Quando eu chamar Marcelo Só está aqui em cima o senhor, né Meu Deus Tá lá Tá lá Agora tá Libera isso Pronto aí, olha Tudo Só testando o microfone dos beck aqui Olha Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Falar pra você que está em casa Acompanhando pela TV da gente Tá Você pode acompanhar também pelo Youtube TV da gente Ceará Canal 25.1 E onde você estiver Você vai lá e faz seu comentário 87 anos de Pacajus Alegria de viver Prefeito Bruno Alegria de viver Que bênção Pastor Walter Ainda não está na hora Vai faltar um minutinho só Eita Meu Deus Pronto Olha aqui o exército aqui de beck Rapaz É o Marcelo É isso O que eu tenho pra dizer hoje aqui Pastor Walter É que o azeite vai descer Rapaz Cadê os crentes que marcham na terra Eu estou encontrando os pentecostais aqui Viu Aleluia Bom demais Bom demais Cadê Cadê Toca um pouquinho nessa zanfora Ok Aleluia Pronto Beleza Beleza Isso Chega a arrepia E ele está vindo aí Os dois Os dois microfones Vamos lá Som Som Oi 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 Passar os do beck Viu Oi Oi Som Oi 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 Liga tanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver, existe vida aí, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo aí, desiste vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Deus vai fazer, eu me garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver, existe vida aí. Glória a Deus! Aleluia! Tu és santo, Senhor! Santo, 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 santo! Oi! Meu Deus, aqui sim, agora tá com um são, agora vai. Tudo pronto, povo de Deus! Tudo pronto pra gente continuar esse culto abençoado de aniversário de 87 anos de Pacajus? Já tivemos aí, olha, Chagas Sobrinho, foi benção. Tivemos a oratória dos soldados, dos servos do Senhor, que estão trabalhando aí por aí na nossa cidade. Pastor Neto já esteve aqui, e agora, nosso irmão Marcelo Medeiros. E a gente veio aqui pra cultuar o Senhor, não? Levanta a mão assim, ó. Levanta a mão assim, levanta a mão. Levanta a mão, irmão, vai, isso! Ei! A palavra do Senhor fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Mas nós temos a graça de Deus. Quem tem a graça de Deus aí? Isso! Isso! Louvado seja o nome do Senhor! Já tá tudo pronto, já foi passado os microfones. A banda tá prontíssima. E o Marcelo tá pronto aí? Tudo ok? Tudo ok? Quase? Isso! Vamos assim, ó. Pastor Valde. Que noite linda, Pastor Valde. Que noite linda. Olha só. Que momento lindo. Louvado seja o nome do Senhor pela família que está aqui. Hoje nós não temos problema aqui com discussão, confusão. A maior briga aqui é no mundo espiritual. E essa a gente já venceu. Essa você já tomou por vitória pra sua vida hoje. E eu quero crer. Já foi liberado a palavra profética aqui pelos chagas. E eu creio que a palavra profética está sobre a sua vida. E ela vai se cumprir. E quem recebe, isso, já pega assim pra tua vida, ó. Em nome de Jesus, tá? Essa cidade está sobre a cobertura espiritual. E a gente se preparou pra estar aqui hoje. Oramos, né? Nos apresentamos a Deus pra que nós pudéssemos estar aqui realizando esse culto de ação de graça. Aqui não é um show, irmão. Aqui nós... Aqui, hoje, quem brilha aqui mesmo é o Senhor. Certo? E Ele brilha sobre a nossa vida. Amém? A glória do Senhor resplandece sobre a nossa vida. E dizer assim, olha, a alegria de trazer aqui a família pra se reunir nessa praça, prefeito. O Bruno é muito bom. É muito bom. Pacajus, né? Os 87 anos de Pacajus. Como disse o pastor Cordeiro. Esse palco já viveu muitas festas. Esta praça já viveu muitos eventos. Mas hoje estamos aqui pra bem dizer o nome do Senhor. E é... Oh, glória. Parabenizar também a RB Firmo. Toda a equipe da TV da gente. Você que está em casa. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Continue te abençoando. Acessa também depois pelas redes sociais no YouTube. Tá lá. As redes sociais. E aí, olha. Só lembrando. Estava aqui agora há pouco o Samuel e a Mônica. Sabe? O programa O Caminho que Leva a Deus é o caminho do cristão, irmãos. Esse programa é benção. Toda quarta-feira vai lá e assiste. Compartilha. Tá? Que possamos se levar esse programa pra aqueles que estão esperando, precisando de uma palavra. Toda quarta-feira tem um tema lá. Que os irmãos estão apresentando. E a gente fica feliz. Tudo pronto agora? Tudo pronto. A intenção? Atenção, povo de Deus! Não. Agora não. O Marcelo vai ficar sentado. Atenção, povo de Deus! Você pode dar glória! Levanta as duas mãos assim. Levanta as mãos assim. Atenção. Vamos receber o nosso irmão. Vem pra cá adorar o Senhor Marcelo Medeiro! Faz barulho, povo de Deus! Faz barulho, povo de Deus! Isso! Adora Ele. Glorifica, vai. Glorifica aí. Atenção. Atenção. Amém. 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 Diga comigo assim, ó. Tudo que eu preciso eu só encontrei em ti. Vem Jesus, fique aqui Tudo que eu preciso, eu só encontro Vem Jesus, tira essa bandinha só para o desenvolvimento Fica mais uma vontade Tudo que eu preciso, eu só encontro aonde? É dele Vem Jesus, sai não Fique aqui Quem é do pentecoste, diga glória Tudo que eu preciso, eu só encontro em ti Ele é santo, ele é fiel Ele é um Deus que te traz aqui, te faz promessa Levando a mão que Jesus quer te olhar, querido Assim, ó Ele é Jesus Ô Senhor, o pacaz dos é teu O pacaz dos é de Jesus Quem crê, bate palma, glorifica, pula, fica à vontade Olha para o irmão que está do lado e diz assim Tu vem adorar a Jesus Se você viu adorar na chuva A bênção é dobrada Porque a Bíblia diz em João 4 Ele procura os verdadeiros adoradores Será que tem adorador aqui de verdade? Não deu certo? Não sai? É ao vivo mesmo O pacaz dos já já está acostumado com isso Consegue não tirar? Junta dois varão de guerra Varão com a força de sanção E tira aqui para poder a gente ficar à vontade Cadê os crentes do reto até de Jeová? Crente frio não abre a boca Então se tem algum de boca fechada, se afacha Porque senão pega em você Vamos fazer assim, ó Primeira canção Vamos lá, Mateus A cachoça de Jesus Então vamos adorar Vem comigo Ele é fiel Quando eu cheguei aqui A missão era guerrear Então Jesus chocou em mim E disse, prepara a sanfona que eu vou te usar Quando eu cheguei aqui A missão era guerrear Então Jesus chocou em mim E disse, eu vou te preparar E o que é assim? Eu dava glória Glória, glória Levanta mais, mata assim Quanto mais eu glorificava Você Eu dava glória, 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 Senhor Quanto mais eu glorificava Vamos lá, prefeito, conclui Glória, 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 Senhor Quanto mais eu glorificava Mas eu já me dava glória Eu dava glória, glória, Senhor Quanto mais eu glorificava E os dias foram se passando E na ponte sempre tem Eu não faltava nenhum culto E a atenção de Deus eu chamei Muitas lutas e barriga Confiando no Deus vivo E como Davi eu assino Atribulações e percas Humilhações também passei Mas Deus ali me lapidava Eu quero ver pacachos repreendendo o mal Glória, 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 Senhor Quanto mais eu glorificava Cadê os adorados de Jesus? Glória, 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 Senhor Quanto mais eu glorificava Mais vontade dava glória E, gê, 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 gê Quanto mais eu glorificava Segura O crente que tá vivo Ele é cheio Enquanto ele é cheio Ele distribui com quem tá de lado Busca é o Senhor Enquanto se pode achar E voltar enquanto está perto Tudo isso foi escrito E todo o povo se libera Vale a pena você crer Vale a pena obedecer Bem-aventurado és Todo aquele que a Deus Glória, 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 Senhor Agora vamos achar que bateu Glória, 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 Senhor Quanto mais eu glorificava Cadê a tua voz? Cadê a tua voz? Glória, 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 Senhor Quanto mais eu glorificava Mais vontade dava glória Glória, Senhor Glória, 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 glória Vem Jesus Levanta as duas mãos assim pra Jesus As duas mãos Você sobrevivente Você que passou por uma Por uma complicação Que não tenho nem palavra pra dizer Enfrentamos uma pandemia sem tamanho E se estamos vivos hoje É porque tem uma promessa Fé vendo dentro de você Se Deus Resolveu deixar você Hoje aqui de pé É porque tem uma promessa Você é árvore que vai fazer sombra pra muita gente Se você tá aqui É porque Ele te escolheu Com defeito Com defeito E quando Ele nos escolhe Ele é fiel pra fazer Um plano pra todos saberem Isso, vamos lá Gabriel Beis o mar Atrás em Faraó Porque nos trouxe aqui Moisés Aonde? Diz aí Pai Pai E quando a gente clama O que Deus faz? E Deus lhe falou Porque clamas a mim Toca nessas águas Vai tocar ou vai ficar parado? O mar O mar O mar Israel De Mário Segura Porque clamas a mim E vai ficar parado ou vai ficar parado? Toca nessas águas O mar O mar se abriu Isael Vassou Maldição, obedeça a voz do meu pai Saia da vida essa pessoa Espírito de contenda na vida dos casais Saia Espírito contrário Palavra negativa contra a tua vida Contra a pacajusa Obedeça a voz de Jeová E sai E faraó, vai continuar? Vai Mas vai pegar? Vai não Vamos lá Mateus Lá vem faraó Na frente Isael Quem chegará primeiro? Quem é? Faraó Deus Lá vem faraó O que é que aconteceu? Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel E os caos de faraó No meio do caminho quebrados paravam Israel prevalecia Na frente seguiam E a noite pra eles Tornou-se em dia Israel Pacaxus prevalecia Na frente seguiam E a noite pra eles Foi o quê? Tornou-se em dia E a tachusal Já vem faraó Para a honra Israel Chegou primeiro O Senhor é Deus Refeire-se comigo Lá vem faraó Para a honra Israel Chegou primeiro O Senhor é Deus Cadê as milhinhas? Canta a milhinha O Senhor é Deus Canta a mocidade Cadê a mocidade? O Senhor é Deus E os velhinhos também cantam Celinha! Cantam as crianças As crianças ali, ó Canta a luz Canta a Israel Lá no terceiro andar O Senhor é Deus Uma que chama de fogo Durante a noite E a Israel E os caos de faraó No meio do caminho O pecados paravam Israel Quem tá te perseguindo Vai ter que ver você chegar lá E a noite caia Todo oce em dia Israel Revalescia Na frente seguia E a noite pra eles Pachonelo Todo oce em dia Você Para morrer Israel Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Vem pra cá Lá vem, 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 vem Faraó morreu lá Lá vem Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Eu vou marchar aqui, irmão Canta Miriam O Senhor é Deus Vamos lá Canta a mocidade O Senhor é Deus E os relímpios também cantam Tá difícil assumir O Senhor é Deus Mas vai dar certo Cantam as crianças Vai atrás Canta a gente Canta a gente Vai cachos Canta a gente Canta a gente Canta a gente O Senhor é Deus O Senhor é Deus Levanta a mão pra cima E diga assim, ó Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu tenho dono E o meu dono é bravo, viu? Ele fica bravo com quem mexe com os dele Que coisa boa Agora vamos lá pra onde tudo começou Há 5 anos atrás, 4 anos Eu cheguei com minha sanfoninha arranhada Lá na secretaria de educação E eu encostei perto de um rapaz, gente boa E eu disse assim Qual é o nome do senhor? Diga, é Bruno Diga, se o senhor me dá uma chance pra me levar no aniversário do município Eu só sei de uma coisa Eu não sou político, eu não entendo nada disso Eu só sei, adoro a Jesus E ele bateu no meu ombro e disse assim, ó Pode se preparar que no aniversário do município você vai estar lá com seu safona Há 4 anos atrás Isso aqui não tem nada a ver com politicagem Talvez tem gente olhando pra aqui Tem amizade, eu tenho uma amizade mesmo, olha Quando Deus levanta, não tem negócio de amizade, não É quando Deus quer usar, Ele usa Mas pra usar, tem que fazer o que, Lalinha? Pó na cara? Não, cara no pó Onde tudo começou Vamos lá, Mateus Eu nunca esqueço disso Se eu tô aqui, é para a honra e glória do teu nome E se eu posso ser útil pra ti Eu tô aqui Ele é Jesus Eu navegarei O oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus, o meu amor Eu adorarei Ao Deus, a minha vida Ele me compreendeu E compreende eu e você Sabendo quem sou eu e quem é você Sem nenhuma explicação Eu queria só Eu queria só minha sanfona um pouquinho aqui no retorno Pra nós sentar o prego no demônio aqui Esse rito, esse rito Que desce como Espírito de Deus Vem com entender E enche-nos de novo Quem quer ser cheio? Dona Sandra Espírito Espírito de Deus Diga-se como Espírito de Deus Vem com o homem, vende em baixo, Senhor E este nome Bateu! Esse Deus é fiel, meu irmão Esse Deus vai salvar nessa noite Começa a interceder que o negócio vai pegar aqui E eu navegarei No oceano do Espírito E eu me amarei Ao Deus, o meu amor Eu adorarei Ao Deus, a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Vamos ensaiar o coral do Senhor Que desce como Sem como Ele vai encher você Ele vai encher você até transbordar Revisita Espírito 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 Que desce como Espírito Espírito Vem com o tempo Espírito 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 E este nome De novo Ele vai encher você até transbordar Ele vai encher você até transbordar Levanta a mão para cima, Marcinha Você crê em profecia? Você crê que Deus te trouxe aqui Porque está na hora de dar um baixo É no inimigo que te atormenta? Tudo que te atrapalha Progredir Prosperar Chegou a data de acabar E é hoje Você vai chegar na sua igreja Você vai chegar na rua Ou no teu WhatsApp Ou no Instagram E vai dizer Deus me honrou naquele culto Eu quero que você feche os olhos Porque tudo que te amarra Todas as amarras Toda inveja Vai sair da tua vida agora Espírito Espírito Santo Liberta Destrava Repreenda todo o mal Todos aqueles que é pra mim Que servir O diabo tá amarrando Começa a quebrar Pelos alicerces Eu conheço Deus que tá lá em Atos Que quando ele começa a quebrar Quebra logo pelos alicerces Rabada cantora Amém ou não amém? Amém Segura aqui a sanfona Pode ficar à vontade Víga, Gabriel Glória a Deus Glória a Deus Se eu não conseguir cantar essa música Vocês me ajudam Pois quando minhas forças Elas se acabaram Entrou em ação Um poder tão grande E o nome desse poder É Espírito Santo E não é só comida É com você também Pois quando estamos fracos Estamos fortes Não importa o que as pessoas vão falar Não importa o que o mundo dirá de mim O importante é o que o meu Deus Pensar de mim Não importa o que as pessoas vão falar Não importa o que o mundo dirá de mim O importante é o que o meu Deus Pensar de mim Me faz andar Em verdes pastos, ó Senhor Refrigera a minha alma No momento da minha maior dor Eu fiz que nem Davi Me faz andar Em verdes pastos, ó Senhor Refrigera a minha alma Escuta aí, ó Quantas vezes Jesus já te viu chorar Caminhando triste, sozinho A pensar E você dizendo Será que ele vai me ajudar? Pode ter certeza Meu querido irmão Só Jesus tem pra ti a solução E a salvação Faz que nem Davi, ó Me faz andar Levanta a mão e faz assim pra Deus, ó Ó Senhor Refrigera a minha alma Refrigera a alma dele, Jesus Refrigera, Pai Me faz andar Em verdes pastos, ó Senhor Refrigera a minha alma Saia desse mundo E venha pra Jesus Ele é o caminho Ele é a luz Que te conduz Ele é a Bíblia, Ele é a Bíblia Jesus é o caminho A verdade é a vida Ele tem pra ti uma saída Ele é a vida Ele é Jesus Ele tá convencendo pessoas nessa noite Ele é fiel Glorifica e adora Jesus Essa próxima canção eu fiz Deitado no altar Pingando Porque lá na minha igrejinha A Bíblia diz que a porta é estreita E quem não sabe onde é que eu me congrego Vai ali na cruz das almas É uma portinha estreita Estreita é a porta Em rotina de oração Você se encontrava diante de Deus Pedindo uma resposta Pra aquela situação É você? E de joelhos ali Desesperadamente você chorava Mas cada lágrima que caiu Os anjos levavam Deus tá te olhando, viu? E chegando até o céu Aquele que te ama E que te quer bem Ele ouvia você dizer Lá em Mateus 66 Lá no teu quarto Porque minha bênção não vem 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 O que falta eu fazer Hoje vai ter resposta de oração Porque minha bênção não vem Você não diz, né? Porque minha bênção não vem Deus ouviu você dizer Porque minha... Olha o Filim Da guitarra tem ele Filimita Oxi Agora só Jesus Cristo Já tomou Em várias portas Aí ó Antes Carvalho de tal Carvalho de tudo Quer ver? Agora adora e rezou Chegava a tripulação Parecia um pesadelo O que você dizia Fiel ferido Você continue E com letras de ouro O Senhor escrevia Até que um dia no céu Deus está preparando uma data Pra decretar E em dobro que você pediu Os anjos preparavam E decretou o Jeová Ao arcanjo disse Vai aonde tá meu filho Entrega essas bênçãos dobradas O que ele foi Quem crê? Levanta a mão Segura aí ó A providência chegou A providência chegou O tempo de espera Cessou Ele viu quando você pediu Ó E sentiu quando você chorou A providência chegou A providência chegou No momento em que mais precisava Meu Deus do trono se levantou Vamos lá A providência chegou Isso aqui é pra quem crê Isso aqui é pra quem saiu de casa Pra pegar a mesa No momento em que mais precisava Meu Deus do trono se levantou Em retina de oração Quem tá cansado de adorar Fica calado E quem quer adorar Diz glória Quero aproveitar o restinho Dos meus minutos Botando pra gerar Tudo que é de capeta Hoje não aguenta isso aqui não Irmão Olha pra quem tá do lado E diz assim O capeta não aguenta Quando você adora Por isso que ele te atormenta Pra tu parar É assim ou não é? Só um minutinho Só uma utilidade pública Bem rapidinho Eu quero pedir O dono do Corsa H HWK 7529 Que tá aqui perto da praça Pra ir tirar esse carro Porque a mamãe tá com a neném Com febre E ela quer ir pra casa Então O dono do Corsa HWK 7029 Por favor É tirar esse carro Porque ele tá atrapalhando E a mamãe Tá com urgência Com a filhinha dela Tá bom? Marcelo Olha aí Matheus É o filho do pastor Diz Cuidado com ele Prepara o chaca sobrinho Que ele vai cantar comigo Doce música aí Acorda o homem ali O homem tá cansado Vamos adorar Jesus O homem tá cansado Obok O crente que adora recebe vitória O que não adora não recebe não O crente que adora nunca é derrotado O que não adora sofre depressão Há uma diferença no crente que adora Quando ele chora recebe poder É uma tocha acesa, um vaso de glória E deixou de mora pra ali a todo Adora, 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 adora Adora, adora, adora Ao grande mistério Vai adorar, irmão, vem pra cá, chega sobrinho Adora, adora Ao grande mistério Na adoração Vai adorar, irmão Pra cantar comigo eu chamo ele Meu querido, meu amigo, meu irmão Chega sobrinho A maravilha quando é adorado Dá até presente a quem não merece E fica satisfeito com quem agradece Ele não procura quem é mais bonito Quem tem mais dinheiro Somente o doutor Deus é diferente dos seres Ele anda procurando O Deus é adorador Adora, adora, adora Adora, adora, adora Adora, adora Há um grande mistério Na adoração Vai adorar, irmão Que é pra Deus Adora, 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 adora Valendo Há um grande mistério Na adoração Vai adorar, irmão Que é pra Deus operar Uma coisa É ter fé E outra coisa Chega sobrinho É a pedra tá no canto O milagre É com Jesus E a pedra É com nós Retira a pedra Para ver milagre Retira a pedra Para ter visão Retira a pedra Para Deus operar Em casa, na rua Ou na congregação Para ver o povo Saída com bandano Com seus pés Retira a pedra Para Deus fazer agora O que fazia antigamente Com Moisés Jesus um dia Chegou em Betânia Seu amigo Lázaro Tinha morrido E sua irmã chorando Veio encontrá-lo Mas nem por isso Ficou abatido E disse a ela E disse a ela Com autoridade Não fique aflito Com os problemas seus Porque se você crer Ó Assim, ó Assim, ó Retira a pedra Para ter visão Retira a pedra Para Deus operar Em casa, na rua Ou na congregação Retira a pedra Para ver o morto Saída com bandano Com seus pés Retira a pedra Para Deus fazer agora O que fazia Antigamente Antigamente Com Moisés Puxa Puxa Filmar o de Jesus Adora meu filhinho Adora meu papéis E o sarom E o sarom Irmão Jesus É tão maravilhoso O impossível Ele pode fazer Ele não só cura As enfermidades Ele também faz O medo reviver Dê glória a ele Exato a ele Ele tá presente Aqui neste lugar Mas é necessário Fazer uma coisa Vai Retira a pedra Para ver Deus Assim, ó Retira a pedra Para ver milagre Retira a pedra Para a delisão Retira a pedra Para Deus operar E casar na rua Ou na congregação Retira a pedra Para ver o morto Saída com bandano Com seus pés Retira a pedra Para Deus fazer agora O que fazia Antigamente Com Moisés Puxa Filmar o de Jesus Segura a paixão Esse Jesus Não é gente não Quem gostou Levanta a mão E dá glória Chagas Você veio pra fazer a diferença Meu véi Obrigado meu querido Eu já vou encerrar O horário já tá Se estendendo E quem quer ir pra casa Aí faz um sinal Menino eu já rodei Nesse palco Eu tô vendo Aquela zabeia tonta Já fui ali Já peguei Já bebi água Já peguei pano Menino Tu é Ouvir foi dar lugar Olha pro irmão Que tá do lado Diz assim Tu acha que tu vai chegar Cheiroso Tu vai chegar em casa Mas é com o perfume De Cristo Chegou bonitinho Bonitinho Mas acha que vai ficar Do mesmo Vai chegar Suada Eita Jesus Vamos encerrar aqui Puxa Cadê o Cadê o O meu pedaço Tá meu Jesus Tá vendo Como tu tá vendo É pra deixar Perto de mim Puxa 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 Meus irmãos Isso é maravilha A gente tinha programado Esse DVD pra hoje Na verdade Pro dia 21 Mas uma empresa Muito séria Chamada VTX Meu querido Vitor Veio aqui Olhou tudo E disse Marcelo Vamos ter mais cautela Inclusive Deus usou até o prefeito Dizendo Vamos adiar Cancela não Vamos adiar E o dia era hoje Então a gente Remarcamos Pra uma segunda-feira Isso aqui é Eu vou dizer agora Eu não disse o local Mas vou dizer agora Sabe onde é que vai ser? Vai ser numa segunda-feira Quem conhece o Marina Pacajus? Dona Eveline Tá me ouvindo Né Bruno? Eu não sei nem quem é o dono Só sei que Deus Mandou eu ir pra lá E nós vamos consagrar Lá tudinho Vai ser uma segunda-feira De gravação E quem quiser ir lá Comer uma batata Beber um refrigerante Nós vamos dar lugar lá Se prepara Nós vamos soltar a data Já estamos encerrando Eu quero que você fale com alguém aqui agora Você vai falar com alguém assim do lado Pare de reclamar Pare de murmurar Porque isso daí Não resolve nada Olha o som da safona aqui Música nova Marcelo Medeiros Em breve você vai ter acesso Às músicas Tudo Nós somos uma banda pronta Por detrás das costinas Dia 28 tem Marcelo Medeiros E Davi Sassé Em Campos Salles E o negócio lá também Vai ser desse jeito Música nova Vamos lá bater Para de reclamar Para de murmurar Porque não vai resolver Não vai resolver não O segredo é adorar Glorificar a Deus Eu não sei Até aqui O Senhor te ajudou Bateu Deus quando você adora É através do seu louvor Deus vai te levantar Sim, olha E te abençoar Deus quando você adora É através do seu louvor Deus vai te levantar E te abençoar E te abençoar Deus quando você adora É através do seu louvor Deus vai te levantar E te abençoar Eu te declaro sem ele Gabriel de Jesus Música nova Vamos adorando Cadê a ser linda Agora dessa, meu Jesus Vamos adorando Para de reclamar Da vida Para de murmurar Porque não vai resolver não Não vai resolver não O segredo é adorar Glorificar a Deus Pelo reino e ser Até aqui O Senhor te ajudou Deus quando você adora É através do seu louvor Deus vai te levantar Levanta ele, Jesus Levanta Deus quando você adora É através do seu louvor Deus vai te levantar E te abençoar Pois quando você adora É através do seu louvor Deus vai te levantar E te abençoar Quem tá adorando Jesus Levanta a mão e faz assim Um Dois Um 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 Olha e pega na mão do irmão Diz assim Não reclame mais A partir de hoje Vamos orar mais Deixe de reclamar Amém Encerrando Eu quero aqui agradecer a Deus Pela nossa oportunidade Não dá nem vontade de parar Né Mas vem aí meu amigão Cícero Oliveira Meu amigo Cissão Meu amigão Há mais de 11 anos E Deus nos encontrou Vai ser Deus É cheio de surpresas Meu amigo Cícero Oliveira É meu amigo Há mais de 11 anos E daqui a pouquinho Nós vamos ver se tem surpresa Vamos lá Busca nova Diga pro irmão Que tá do lado assim Tenha calma Tem calma 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 Tem calma Calma Puxa a safona pra Jesus Viu, Gilmar Você clamou a Jesus E ele te respondeu Quem é calador de seu torre Eu nunca vou permitir Você é fiquiçó De longe venho olhando Você na aflição Eu vi você andar na contramão Em um lugar onde muitos Não queriam estar Mas quando isso passar Você vai entender Que tudo cooperou Para você crescer E no lugar de vergonha Deus vai te dar dupla honra Meu irmão Se prepara a coisa grande O que Deus vai fazer E aí, e aí Salve Tem calma Calma Segura o pastor Calma Cadê meu pastor Cadê meu pastor Tenha calma Tenha calma 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 Tenha calma Calma E quando a gente pensa a velha e foca na oração Ele chega junto da situação E não permite que o mal venha nos destruir Por isso tenho certeza esse vento vai passar E a tua história meu Deus vai contar Ele já fez um pouquinho pra você prosseguir Agora é só esperar o que Deus vai fazer O que me resta é eu ver você Já tá tudo preparado, vou assistir lá do alto A promessa que eu não tenho hora de fazer Essa é a tua manha Fernanda Profetize, fala com quem tá do lado É pra gerar uma dessa pessoa É pra gerar uma dele, a alma dela Calma É pra gerar uma coisa É pra gerar uma coisa Levanta a mão pra cima Você é um escolhido Uma escolhida Até a próxima em nome de Jesus Foi selado Aguarda aí a resposta do culto de hoje Vem aí meu querido pastor Céus E ainda vem o meu querido pastor Chega sobrinho E o nome do Senhor está sendo exaltado Levanta a mão pra cima Que ainda tem um rastinho aqui de negócio Aqui de azul Você Está sendo observado por Deus Observado, observado, observado A câmera, o trono de Jeová está te olhando A qualquer momento A glória da segunda casa Vai ser notório na tua vida E quem crê, quem ceda Quem concorda, quem acredita Irmão Araba Canto E o nome da Canto Aleluia Dá glória a Deus Da glória a Deus aí Povo de Deus Que noite extraordinária Que o Senhor preparou pra nós E aí olha A gente muito Quando deu sete horas Pastor Walter Bom demais Meu Deus Aquela chuva que ainda estava descendo sete horas Mas o Senhor prova a nossa fé Até o último minuto, crente E aí quem acreditou Veio E está levando o berço Ei Ainda tem muito de Deus pra cá Ainda tem muito Quem quer mais de Deus aí? Ai irmãos Pastor Walter Não Olha Rapidinho já preparar Pra isso Ednei Prepara esse Pastor Wilton Muniz Tenha calma 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 Vai ter vigília hoje Vai Irmão Isso aqui é a vigília Nós estamos entrando aí Na segunda vigília Quem pode dar um grito de glória A Deus Patrona Pacajus Meu Deus E ainda hoje tem Cícero Oliveira Cícero Oliveira Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Eita glória Olha aí Não tem nada Prefeito Bruno Aleluia Eu quero aqui Aproveitar esse momento Que o Cícero vai se preparar Muito Nós temos um momento Bacana De Deus Aqui pra nossa vida Irmão Silvio A paz do Senhor Irmão Silvio Olha Uma mamãe aqui Aleluia Do vocal Do Marcelo Medeiro Disse assim Manda os parabéns Pro meu filho Júlio Tá completando 14 anos hoje Júlio Parabéns Tá bom Mamãe Lembrou de ti Meu Deus Manda o malu pra ele Aleluia Gente Eu quero aproveitar E convidar o pastor Celso Sim Pastor Celso Olha É o nosso coordenador Representante da ordem Dos ministros do Ceará Do núcleo Pacajus Olha irmãos Quero glorificar o Senhor Você pode dizer glória a Deus Pastor Celso Vem pra cá Pastor Celso Pastor Celso vai trazer aqui Meu irmão Uma reflexão da palavra de Deus Pra nossa vida Enquanto o pastor Cícero E a banda se prepara ali Porque hoje a gente Não sai daqui Sem a bênção ser completa Pastor Celso Então deixa Deus te usar Vamos Você pode dar mais um Glória a Deus aí irmãos Olha ali Pastor Onesmo Deus abençoe Glória a Deus Pastor Neto ali Pastor Gilbandi Os pastores da retaguarda aí Glória a Deus Por favor Pastor Celso Vem aqui Assuma essa tribuna E deixa Deus te usar Pra nossa vida Meu pastor A paz do Senhor Meu querido Aleluia A paz do Senhor O povo de Deus Eita fraco Mais forte né Vamos lá A paz do Senhor Pacajus Paz do Senhor Glória a Deus Deus seja louvado Por essa oportunidade Eu quero tributar ao Senhor A minha gratidão Pela oportunidade A qual nos é entregue Nessa noite Louvar a Deus É Por tudo que nós já Ah tá Tá legal Como me foi incumbido A responsabilidade De trazer uma reflexão Da parte do Senhor Nessa noite Eu convido É A todos Em reverência A palavra de Deus Aqueles que estão de pé Se puder ficar Aqueles que estão sentados Se puder ficar de pé Por favor Opa Estamos aqui de volta Depois desse Novoros maravilhosos Muito bom Eu confesso Eu confesso O Ab Tá em peso Deixa eu mandar um abraço Para todo mundo Que tá assistindo Que tá assistindo lá no Caio O Maxwell As esposas E aí Marcelo E aí Marcelo Boa noite Boa noite Boa noite Gente eu tô Gente eu tô aqui suado Eu vi você falando aí Tá convidado Né Samuel É Lógico Nós estamos lá Caminho que leva a Deus É Isso assim Você falou Sábado passado A gente ia ter esse evento aqui Infelizmente Ou felizmente Eu costumo dizer isso Não aconteceu Você ia gravar Ia gravar o DVD E não aconteceu E agora ficou Para uma nova data Que você falou E vai ser um local Mais reservado E já convida Já tem data Certo ou ainda não Nós estamos pensando Na Segunda-feira agora Vem a outra Na outra Para podermos É Três semanas Na verdade duas Né Duas semanas Porque segunda-feira Só falta dois dias Então Tudo Todas as novidades Eu vou fazer questão Da gente apresentar Aqui no programa Tá E nós estamos aí No programa Toda quarta-feira Dentro da gente Caminho que leva a Deus É Um programa voltado Para nós cristãos Que acho que estava Necessitando Que necessita Na nossa cidade E vai ser uma honra E a gente vai estar lá Com certeza Né Mônica Você vai dar a honra De estar lá Você vai passar Toda a programação Né Como é que vai ser Que horas Né Tudo detalhado E eu tenho uma curiosidade Particular As composições São todas suas Duas Como é que vai ser O DVD Vai ser Músicas inéditas Ou vai ter Outras De outros cantores Na gravação Do DVD Que íamos gravar Dia 21 O Chaga Sobrinho Ele ia participar Dessas duas canções Né Mas O DVD É Vai ser Todas elas inéditas Esse show todo É todas as composições Essas canções Do Marcelo Medeiros Do Marcelo Medeiros Então O DVD Vai ser Todas as canções Inéditas Todas elas Pensa do céu Né Ele canta Ainda compõe E se Deus quiser Deus tem muito mais Por você Na frente Porque Deus Ele quer Pessoas assim Da nossa Né Humilde Pessoas que estão Dentro da cidade De Bacajus Como nós Né Portas Né Para levar O ídio do Senhor Para as demais Pessoas que estão Às vezes nós passamos Por situações A gente não entende Mas hoje nós estamos Entendendo Que hoje a glória Da segunda casa Como eu estou falando Já várias vezes Foi bem maior Do que a primeira Né Bem grande Então Eu tenho uma palavra Para dizer Para quem está assistindo Bacajus Está cheio De profetas E mulheres de Deus Prontas Está chegando a hora Está chegando o momento Que Deus vai começar A revelar essa turma Prepara o joelho Continua na posição E vai vir Uma surpresa Para Bacajus E a surpresa Está guardada aqui Eu creio Eu creio Homens e mulheres De Deus Nessa cidade Às vezes Nós escondemos Os nossos talentos Né Às vezes Muitos Muitos jovens Hoje Esconde o seu talento Mas quando Deus Começa a transbordar Esses talentos Que pessoas Começam a pregar A falar do Jesus Isso se transforma Em uma coisa Tão natural Uma coisa Tão natural Como a gente Pôde ver essa noite Você ali De uma forma Tão natural Louvando Dialogando com o público Eu achei isso Muito interessante Porque o Espírito Santo Em nossas vidas Eles agem De uma forma Simples Natural E fala Às pessoas Né É desse jeito Deus Ele opera Nas coisas Mais simples Então A simplicidade Ela está unida Com a verdade Então Deus Ele opera Nessas coisas Fica na posição Que Deus Vai te pegar Para te usar Fique na paz Opa Marcelo Obrigado Obrigado Você deve estar cansado Mas Como a gente Todos que já passaram aqui Deixa eu falar para você Muita gente de Patajus Mora em outra cidade Mas está acompanhando Pela TV Ou pessoas que não puderam vir Está acompanhando Pela TV Pelo Youtube Eu queria que você deixasse Um mensagem Para essas pessoas Que não podem estar aqui Mas está acompanhando E curtindo E sentindo Essa presença Do Senhor em casa Eu tenho uma palavra E a palavra é Para tudo tem o tempo Eclesiastes Para tudo tem o tempo Talvez você queria Estar aqui hoje Mas Deus Resolveu Guardar você aí Para uma nova Para uma nova Para um novo plano dele Não fique triste Não fique desanimado Que vai ter Vai ter uma resposta De oração Nesse culto de hoje Na tua vida Acompanhe tudo Através da TV da gente Que você vai Você vai se encher Do Espírito Santo Marcelo Obrigado Obrigado Deus abençoe Continuamos ao vivo Aqui E que O próximo Próximo evento Que a gente vai Estar junto com você Que é na gravação Do seu DVD Obrigado Deus abençoe Estamos convidando Obrigado Até breve Até mais Até mais E você continua aqui O Marcelo está saindo aí E você continua aqui Juntinho com a gente Né Mônica Mas a gente quer ouvir você Ver você A mensagem Sua mensagem Tem como Tem como mandar Uma mensagem aí Para a gente Chegou uma mensagem aí Mônica Tem mensagem aí Para a gente Aproveitar que o irmão Está orando Falar um pouquinho Mais alto Por causa que tem Muita gente Mandando mensagem Não dá para a gente Ouvindo mais Vamos lá Está alto É o pessoal da Coab Nós estamos em cima do palco O retorno do pastor Está muito alto Então assim Está complicado Mas deixa eu ler aqui No YouTube Pode ler É Pedro Azevedo Mandando um abraço aí Para todo mundo O Jonathan A Josi Lima Diz assim Eu creio O Caleb Holanda Eita agora Eu estou Eu estava aí Sou da Aldeia Parque Então já está em casa Né Manda um abraço Para Elias A Gomes Bora bota fogo Cícero Daqui a pouco Tem Cícero Daqui a pouco Tem Cícero Já já Com Cícero Oliveira Mensagem no WhatsApp Tem Olha O bairro da Mangabeira Coab Os irmãos do caminho Da Estrela Ó cara Ó cara Ó cara Terezinha de Ó cara Ana Célia Aldeia Parque Manuel Pedra Branca Eliane Pedra Branca E Samuel Tem tanta gente aqui Da Pedra Branca Ó Deixa eu Deixa eu falar aqui ó Deixa eu falar aqui ó A Ana Silva Campos Mandou uma mensagem Aqui no Youtube Boa noite Da cidade de Natal Mãe Ana Silva Deus te abençoe Deus te abençoe Caleb Holanda É muita gente Muita gente Tem no WhatsApp aí Mônica Tem Gente do Limoeiro Sulamita Tem o Presbítero Martins Terezinha Também da Pedra Branca Tem um Zalô aqui Com a gente O importante também É que lá dá um like E comenta Pra que ele chegue Mais pessoas Né Samuel Ó Aí eu queria aproveitar Queria aproveitar você É o seguinte É A gente tem um programa Aqui na TV Aqui no programa Na TV da gente Toda quarta-feira Tá Toda quarta-feira A gente tem um programa Caminho Que leva a Deus E você É o nosso convidado Né Mônica É Tem um alôzinho aqui Que a moça pediu Telivânia Da Pedra Branca Presbítero Martins E Terezinha Telânio Teonísio Telvânio Congregação Da Pedra Branca Presbítero Adriana E Branca Que bom Ó Deixa eu falar pra você Vai no Instagram Você que tá aí em casa Assistindo pela TV Ou pelo Youtube Entra no Instagram E vai Muito simples Muito fácil Arroba Caminho Que leva a Deus Muito fácil Samuel Agora tem uma cobrança Oi Estão pedindo pra vocês Mostrarem a foto Ah Vamos mostrar a foto Vamos mostrar a foto Olha Tem uma bebê aqui Linda rapaz Olha Eu vou botar um dedo aqui Vou botar o dedo Pra não aparecer o número Olha só Olha só Olha só Olha só essa bebê aqui Dá pra pegar aí Estão assistindo o programa Tem uma bebê linda aqui Então você que tá em casa Tá assistindo pela TV Manda foto Manda foto pra gente sim Em frente a TV Em frente a TV É o Rogério 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 Elisama Pedra Branca Um abração Meu Rogério Elisama Pedra Branca É só beber É um bebê É um bebê Lindo Lindo Tem mais foto aqui Tem Olha Olha que coisa bacana Eu vou mostrar aqui Tem um vídeo E tal Tem um vídeo Muito bacana É bom demais Então você que tá em casa Manda foto aí Tá na sua TV Bate foto 992360003 992360003 Manda foto Que a gente Lê aqui Fala de onde você é Fala seu nome Se você é evangélico ou não Qual a igreja você é Manda pra gente Tem mais aí Mônica Tem Um alô pra dona Chiquita Inelda Irmã Chiquilta Chiquita Inelda Chiquita Inelda Valeu Chiquita Tem alô aqui Pessoal Pedra Branca Pedra Branca em peso Viu gente Muita gente da Pedra Branca Irmã Terezinha Um alô A paz do senhor Você e seu esposo Dá o cara Mandando um alô Aqui pra todo mundo Da Serra do Félix Um abração Pra Serra do Félix Aqui pelo Youtube Muita gente parabenizando Marcelo Medeiros Pelo show né Dizendo que ele é Um homem de Deus E outras pessoas também Perguntando se já já vai ter show Já já gente Vai ter mais show Já já vai ter louvor Vai ter adoração E nós vamos estar aqui ó Ligado E aproveita e escuta A palavra de Deus também Com o irmão Então assim Algumas pessoas Estão pedindo pra Pra ouvir um pouco Da palavra Eu vou pedir pra produção Vou pedir pra produção Pra mostrar um pouquinho Uma palavra Algumas pessoas Estão pedindo Algumas pessoas Estão pedindo Pra mostrar ali O pastor Então a gente vai Daqui a pouquinho A gente volta Daqui a pouquinho A gente volta Um alô Para os irmãos Da Alta Boa Vista Algumas pessoas Estão pedindo aqui Algumas pessoas Estão pedindo Pra ouvir o pastor A gente vai A gente vai A produção vai colocar Tá E depois a gente volta Vendo mais mensagens Pra você Daqui a pouco Tem Cícero Oliveira Certo Tá com ele Tá com ele Show Então fica aí com o pastor Daqui a pouco a gente volta Hoje a noite de Deus Estituir Pedindo seja Deus Aquilo que um dia Foi espalhado Se você crer nisso Eu lhe convido Você a levantar A sua mão Uma vez mais Pro céu E dizer A minha estrutura Está de pé A minha estrutura Está de pé Quem tem estrutura Irmãos Não desiste da caminhada O profeta Jeremias Na sua crise Ministerial O profeta Jeremias Abriu a boca E disse assim Senhor eu não profetizo mais Aí Deus vai dizer Mas por que Jeremias Ele vai dizer Porque as minhas palavras Na minha boca As suas palavras Na minha boca É uma vergonha Eu profetizo E não vejo nada cumprir Mas aí o profeta Ezequiel Se recupera Da crise ministerial E diz assim Mas eu não posso deixar De profetizar Eu não posso deixar Por que Ezequiel Por que Jeremias Porque a Bíblia Vai dizer Que o profeta Jeremias Diz porque Quando a tua palavra Chega Ela arde Da minha estrutura Ela arde Dos meus rossos Eu tenho uma palavra De Deus Para a tua vida Nesta noite Deus vai te trazer De novo Eu não vim aqui Trazer discurso político Partitário Judiciário Eu vim como um profeta De Deus Para te dizer Que a mão de Deus Está sobre a tua vida Que a mão de Deus Está sobre a tua casa Que a mão de Deus Está sobre o teu ministério Que a mão de Deus Está sobre os teus Se é para Jesus Pode aplaudir mais forte Que Deus Os abençoe Irmãos O tempo é curto Mas eu quero Agradecer A todos Os nossos irmãos Que aqui estão Deus abençoe A todos Prefeito Muito obrigado Eu estava aqui No dia que o senhor Estava O senhor disse Nós não vamos parar Nós vamos fazer de novo E hoje deu melhor Deus abençoe a todos Aplauda o nome De Cristo Jesus Mais forte Porque é para Jesus Esta palavra é profética E nós cremos No poder da palavra De Deus Outro dia A gente falava Com o prefeito Bruno E antes Nós vamos ter Outro culto Desse aqui Na praça Irmão Nós vamos reunir Os pastores Com o prefeito Para marcar um dia Para a gente ter Outro culto Desse aqui Antes do final do ano Pastor Neto Pastor Gilbandi Para a honra e glória Do senhor Você pode dar Mais uma salva de palmas Para Jesus Isso Louvado seja Deus Pastor Celso Tremendo Louvado seja o senhor Que pena que O tempo é curto E o Cícero Já está pronto Nilcinho Muito bem Muito bem A paz chegou novamente Pastor Edo Muniz Meu Deus Pastor Walter Estava olhando aqui O que é mais lindo No povo de Deus É que não glorifica Só com levita Não Glorifica a Deus também Com a pregação Da palavra Meu Deus O poder da palavra Quem recebeu Essa palavra aí Louvado seja o senhor Aleluia Pastor Celso Essa mensagem Devem ser Pregada no tempo íntegro Meu Deus Aleluia Bom demais Louvado seja Deus Cícero Oliveira Já está por aí Está por aí E a banda vai passar agora? Vai Eita Jesus Aleluia Vamos igual Massaro Medeiro Naquela pegada boa É Daquele jeito Continua Eita Este samboneiro Voltou Jesus Meu Deus Rapaz Esse senhor me gosta Ele faz porque gosta Ali ó O Eulálio Está ali Está molhado Mas não é da chuva É de adorar Ah rapaz Eita Agora Eita A Bitwave Telecomunicações Inovou mais uma vez E criou novos planos imbatíveis de acesso à internet para você Mais velocidade Mais segurança Suporte técnico E muito mais qualidade Quer mais? Com os novos planos da Bitwave você acessa o melhor da internet com uma economia que você nunca viu Só quem é líder de mercado e tem a melhor infraestrutura pode garantir os melhores serviços de acesso à internet Bitwave Telecomunicações, o melhor provedor de internet do litoral oeste E a vontade de Deus continua prevalecendo Você está aqui A chuva não caiu ainda Meu Deus Eita glória E pode dar glória a Deus até por isso Glória a Deus E se a chuva cair na hora que o Cícero estiver louvando Quem vai tomar banho na sua? Eita Ah não Agora ninguém sai Ninguém sai Pastor Falou para os irmãos das barracas Já acabou tudo Cerou tudo aí nas barracas Ainda tem? Ainda tem? Tem gente astenando ali ó Ainda está dizendo que ainda tem Quando eu descer daqui eu preciso que o Cícero nas barracas descer Tô precisando Arabacanto é o Pai do Senhor Eita glória Perguntei pra Marcelo Medeiro Como é o nome daquele irmão que vende pipoca Aí olha, escuta Aí o Marcelo diz Arabacanto, meu Deus É espírito Até no nome Eita glória Irmão Mar Com seus abençoes Basta Olha o pastor Agora Vem pro lado do ex-guém Cícero Oliveira Meu Deus Eu vou chamar Vem pro lado do ex-guém Eu vou chamar ele já já Vem pro lado do ex-guém E agora respira fundo Glória 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 Tem algum crente feliz ainda aí? Que coisa linda Aleluia Tem algum crente feliz aí? Glória 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 Música 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 Vem cá gente, vem cá Vem mais pra cá, vem mais pra cá Isso, isso, muito bem, muito bem Vem, vem, vem Você que tá aí lá atrás Traz a cadeira Traz a cadeira, muito bem E os irmãos de Humari estão animados aqui Eita, o baterista pra tocar A levada é grande Você que tá aí mais longe Vem pra aquela mais perto, vem gente Vem sentir esse calor aqui espiritual Aleluia Isso Sim Aleluia Alegria de viver Está aqui na presença do Senhor Muito bem Olha, pastor Neto Uma noite de bênção Pastor Moisés Pastor Moisés Pastor Moisés, perdão Pastor Moisés Pastor Neto Pastor Gilvandir Pastor Nacélio Pastor Ivan Cadê? Pastor Max Pastor Aldício Aleluia O som tá tudo ok A banda tá passada Tudo pronto Aleluia Pastor Val Você fez um negócio nesse teclado aí Que eu procurei Seu dedo não achei Pastor Val O nome é limpeiro Pastor Val Aleluia É motivo que o rapaz já tá ali na escada Já tá aqui Já tá ali na escada Quem tem Jesus tem tudo, hein Cícero Oliveira Eu vou te conhecer hoje, tu sabe Aleluia Mas olha o que é que esse povo tá cantando lá embaixo Prazer é todo meu, meu irmão Olha isso aí, rapaz Eita Quem tem Jesus Quem tem Jesus tem tudo Eita Quem não tem Jesus não tem nada Eita O prefeito Bruno já aprendeu essa, rapaz Já, já Quem não tem, não tem, olha Eita Jesus Me dá o sinal aí Pronto Um, dois, três, é contigo agora Já o quê? Já, já Já fogo Aleluia Aleluia Meu Deus Levanta as mãos assim Levanta as mãos Antes da gente falar, amiga Senhor Jesus Senhor Jesus Usa bem muito Usa bem muito Olha isso Pastor Cícero Oliveira Diga o senhor pode batizar com o Espírito Santo O senhor pode batizar com o Espírito Santo Curar Curar Libertar Libertar E salvar E salvar Amém É com muita alegria É com muita alegria essa noite Que a gente tenha honra e o prazer de adorarmos juntos Tá vindo aí Tá vindo aí Pasta Cícero Oliveira Vem, vem, vem A minha história A minha história é um barquinho A minha história é um barquinho navegando pelos mares da vida Foram muitas ondas e aflições Mas de todas elas Mas de todas elas O Senhor me mostrou a saída Como agradecimento a Deus e a tanta gente Animado eu cantei Não quero acordo com as trevas Eu faço parte da luz Eu tenho prazer em cantar que a minha vida é 100% Jesus Nunca tive tanta certeza que Deus ama me ver sorrindo Agora vou te lembrar que só Jesus pode salvar E na presença dele vai embora toda a agonia Hoje depois de tantas lágrimas Eu te convido pra viver comigo esse dia de alegria Ainda tem a dona do Ipaca Jus Ainda tem a tua vida Ainda tem a tua vida Ainda tem a tua vida Outro aqui, pra servir com alegria a esse Deus grande. Você deveria se eu dissesse resistir, da por perfeito, e nunca vai acabar. A dor tão grande, com uma graça e culpa, eu quero, eu vou, se entregou pra me salvar. Então receba a filha que Deus tem contido, você vai ver que a tua vida vai voltar. Naquela cruz, Jesus, ele me libertou. Na volta não precisa ficar agora, Jesus, ele é! Sem merecer, ele me deu seu grande amor. Já recebi, vou espalhar, que ele me libertou. Então agora, só me resta te adorar. Eu vou cantar, eu vou cantar. Ei, um, tira o pé, pisa em cima da tristeza. Eita, Jesus! Tá suficiente, tá suficiente. Eita, Jesus! Meu amor é bom demais, tô querendo mais, tô querendo mais. Eita, Jesus! Meu amor é diferente, tá suficiente, tá suficiente. Eita, Jesus! Meu amor é bom demais, pra ficar bonito, levanta a mão pro céu. Pode com a palma na mão. Louvado seja o nome de Jesus. Ele que brilha, ele é que é o grande. Ele que é o senhor de toda a terra. Vem, senhor! Sem merecer, ele me deu seu grande amor. Já recebi, vou espalhar, que ele me libertou. Então agora, só me resta. Tá proibido ficar no chão. Pisa em cima da serpente, aí vai! Um, dois, tira o pé. Vai, vai! Eita, Jesus! Meu amor é diferente! Eita, Jesus! Meu amor é bom demais, tô querendo mais, tô querendo mais. Eita, Jesus! Meu amor é diferente! Tá aqui, tá aqui, tá suficiente, tá suficiente. Eita, Jesus! Meu amor é diferente! Boa noite, pacazus! É a paz do senhor! Vai! Que festa maravilhosa! Glória a Deus! Boa noite! Ei! Oi, tá, Jesus! Meu amor! Meu amor! Tem alguém viva ainda aí, tem? Aí tem alguém que diz assim, esse negócio... Rapaz, ser crente é ser triste, é? Ser crente é ficar de cara feia. Quanto mais sério, mais espiritual. É assim? Sabe o que é que testemunha a vida de um crente? Vou começar. É comprar e pagar. É tratar a esposa bem. Olha aí, Jesus! É amar os filhos e não aborrecer eles. É ter um bom nome na praça e quando passar alguém que não é crente dizer... Aí vai um homem e uma mulher de Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar para os religiosos é que não me julguem pelo que eu estou cantando. Porque eu não sou definido pelo que eu canto no ritmo. Eu sou definido pelo que eu canto na palavra. É Jesus! Agora! Eu não sei você, mas eu nasci para ser feliz. E só quem é sobrevivente da pandemia está vivo nessa praça e é grato a Deus. Levanta a mão para o céu. Porque você vai cantar que a tua casa, a tua vida em Pacajus é 100% Jesus. Tô sentindo uma graça aqui nesse altar. Tem oração aqui, viu? Eu não vim aqui brincar não, irmão. Eu não vim ser usado pelo forró. Eu vim falar de Jesus através do forró. É diferente. Então, por favor, deixa um pouco, sabe? Esse julgamento do lado. Levanta a tua mão para o céu. Assim, toda a praça, vai. Vem forte. Porque o céu está aberto. Tá descendo cura para a tua família. Tá descendo porta aberta para você. Quem recebe, levanta a mão. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Minha vida é louvar e declarar. A minha vida é 100%. O meu trabalho. Quem tá feliz, dá volta a mão. Dá um glória pra Jesus. Eu sou do Nordeste. Olha que eu sou adorador. A minha vida é só lá do meu Senhor. Prefiro ir e evangelizar. O meu sinfoneiro vai tocar. Eu sou de Deus. Olha que sou crente, sou crente, sim, senhor. Fui resgatado pra falar do seu amor. Uma coisa eu peço a Deus. E essa eu vou buscar na casa do Senhor. Todo dia eu vou morar. A minha vida é 100% Jesus. A minha casa é 100% Jesus. O meu trabalho. É 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. É 100% Jesus. É 100% Jesus. O meu trabalho. É 100% Jesus. Pra ficar bonito, joga a mão no céu. Trabalho, manda a mão pra Cajus. Vai! Quem tá feliz, dá um grito de glória a Deus. Eu te falei que eu sou do Ceará. Olha que eu sou, que eu sou adorador. A minha vida é só lá do meu Senhor. Prefiro ir e evangelizar. Ao nome de Jesus eu vou pregar. Eu sou de Deus. Olha, sou crente, sim, senhor. Fui resgatado pra falar do Ceará. Uma coisa eu peço, eu peço a Deus. E essa eu vou buscar na casa do Senhor. Todo dia eu vou morar. A minha vida é 100% Jesus. A minha casa é 100% Jesus. O meu trabalho é 100% Jesus. Minha vida é louvar e declarar a sua luz. A minha vida é 100% Jesus. Essa cidade é 100% Jesus. E os pastores é 100% Jesus. Joga a mão no céu, vai. Um, dois. Vem bonito, vai. Bora ter fé da gente. A gente é o seu crente. Tamo junto. Faz uma cobertura linda dessa vez. Vem. Opa. Eu tô achando que vocês já estão cansados. Vamos pra casa, né? Já tá bom. Eu, Lália. Tá bom? Pode continuar. Mesmo nesse horário aqui, agora. Fazia tempo que você não participava de uma vigília, né, irmão? Jesus é tão bom que mandou chuva semana passada pra mandar fogo hoje. Eita, Glória. Escolhe aí o irmão mais lindo, rico e abençoado que tá do teu lado. Olha pra ele. Se tu não deu boa noite pra ele ainda, é um pecado. Deu uma boa noite pra ele. Isso. Dá uma boa noite. Diga assim, você é bem-vindo aqui, viu? Agora fala pra ele ou pra ela, né? Diga assim, ó. Diga assim, ó. Hoje. Fala mais alto. Hoje. Jesus. Através da tua vida. Aqui. Adorando o nome dele. Tá trabalhando. Lá na tua casa. Libertando. Curando. E visitando toda a tua família. Quem recebe essa palavra profética aqui em nome de Jesus? Amém? Deixa eu falar do prefeito. Honrar. Dá aí honra quem tem honra. Porque eu vou dizer uma coisa pro senhor. Viu, pastor? Não é todo prefeito que tem coragem de fazer um evento desse aqui pro povo de Deus, não. Eu queria pedir pra você glorificar o nome de Jesus pela vida do prefeito. Ele tá aqui ainda? Ele tá aqui? Pronto. Aí fechou o painel. O senhor já me enganhou. Porque o senhor tá aqui. Uma hora dez. Prova. Que o senhor não ama só esse povo. O senhor ama Jesus também. Viu? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela receptividade, viu? Agora olha pra quem tá do teu lado e diga assim, ó. Quem tem Jesus? Irmão, se você não falar mais alto, eu vou pra casa. Mas antes, eu quero dizer também, antes de falar isso. Pra você que não é evangélico. A festa é dos evangélicos. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Toda cidade é bem-vinda aqui nessa praça hoje pra adorar Jesus. O ateu. Certo? O espírita. O católico. Qualquer pessoa aqui que esteja passando, quer ficar com a gente aqui, fique. Porque se tem uma coisa que Jesus sabe tratar é as pessoas bem. Receber. Amar. Amparar. Incluir. Ela não é? Então vai. Diga assim, ó. Quem tem Jesus, tem tudo. E quem não tem Jesus, não tem... Pronto, fechou o painel. Aperta o play de glória aí, vai. Pode soltar. Meu prefeito Bruno Figueiredo. Deus abençoe a sua vida. Um abraço, meu irmão. Teve a da gente. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem... Ah, tá baixo. Vamos apertar mais alto, vai. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem... Não tem Jesus, não tem... Não tem Jesus, não tem... Bota a mãozinha no céu, vai para a juíza, bate na palma da mão. Eita, cuó. Escuta o recado aí do céu. E não adianta dinheiro no bolso, tira a chef todo musculoso. Se não tiver Jesus, irmão, tem nada. Tem seguidores no Instagram, desesperado, atrás de fã. Mas se não tem Jesus, irmão. Jesus, irmão. Tá na hora, amigo, de acordar. Esse vazio não dá para apostar. Renunciar o teu, eu morri para o mundo. Eu vou deixar você cantar. É um, dois, três, vai. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem... Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem... Apresenta o que vai. E não adianta dinheiro no bolso, tira a chef todo musculoso. Se não tiver Jesus, irmão, tem seguidores no Instagram, desesperado, atrás de fã. Se não tem, não tem Jesus, irmão, tem nada. Tá na hora, amigo, de acordar. O Gui na batera veio adorar. Ei! Renunciar o teu, eu morri para o mundo. Eu te falei. Quem tem Jesus, vai. Ai, meu Deus. Ei! Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem... Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Levanta essa mãozinha para o céu, vai. Só quem tem Jesus, tem... Batida para o nada. É o maior prazer da minha vida, é ser Deus, Jesus, e acabou a conversa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tava ali embaixo agora lembrando da minha vida toda, do meu ministério. Um dia eu tava saindo da cidade de Camusim, em uma picape estrada na chuva atrás, pra ir pra uma vigília. Colocava o playback, eu todo molhado, comecei a cantar numa casinha pequena, pastor. E Deus usou uma pessoa dizendo, filho, vou te colocar nos altares. Tu vai viajar o Brasil. Tu vai glorificar o meu nome. Vou te dar letras, hinos. Ai, irmão. Eu não vim pra cá passear, não. Vim pra cá pra dizer pra você que se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Só o maior. Quem manda nesse ministério aqui não é produção. Não é o Cícero. Quem manda o repertório é o Espírito Santo. Eu tô sentindo de Deus te fazer uma coisa aqui diferente. Eu vou fazer. Amém? Tá chorando porque... Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando Ele mandou te dizer Que ele... Não manda o repasso Lembrar de onde você veio E aonde Chegou Agora isso aqui é forte, ó Lembrar de tantos livramentos Que você Já passou Nem era pra você Estar aqui Mas Deus Me ajuda a cantar essa canção Levanta a mão pro céu, vai Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Só a igreja do Senhor cantando Não choque Oh Deus Levanta Tem muita gente que te... Jesus tá falando com alguém aqui nessa noite Deus mandou te dizer William William Que vai acontecer Pega essa palavra aí Deus mandou te falar Que nessa noite em Pacajus A tua história Ele vai mudar Deus mandou te dizer Oh Deus mandou te falar Agora segura baixinho Você vai ser boca de Deus Pra vida da pessoa Que tá do seu lado agora Olha pra ela Aponta o dedo de profeta Assim com a educação E diga assim, ó Deus mandou te dizer Diga Diga Principados estão sendo destonados aqui nessa noite O Senhor tá trabalhando Tem anjo nessa cidade Batalha Olha, tem batalha aqui nessa cidade, irmão Mas deixa eu dar uma notícia boa pra igreja Essa batalha já foi vencida lá na cruz do Calvário Quem pega a palavra Levanta a mão pro céu e agora Prefeito O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, estou cansado E não quero mais Estou exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o vardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto atrás Fica aqui comigo E não sai mais Ele não vai sair Ele é contigo Tu és o meu alívio Tudo que eu preciso Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho É a força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Jesus te trouxe aqui nessa noite Porque ainda tem projeto Pra te fazer feliz Se tiver alguém que está afastado aqui da igreja Se tiver alguém aqui nessa noite Desde o momento que começou esse culto Não é porque eu comecei agora Já está sendo ministrado Desde a primeira oração Eu sei que tem gente em lágrimas aqui agora Eu sei porque o Espírito Santo de Deus Está aqui nessa praça Eu respeito quem foi embora Tem gente que tem que chegar cedo Dormir cedo Mas você que ficou Ficou pra receber Algo novo do céu aqui no final E eu não sei como é que está a tua vida Eu não sei qual o tipo de fado Que você tem carregado Eu não sei como foi tua semana Mas Não pense que a gente veio pra cá Só pra fazer uma festa Não, tudo que está sendo montado aqui Tudo que foi montado na verdade Tudo que foi realizado Foi com um único objetivo Fazer com que você entenda De uma vez por todas Que Jesus ainda tem um projeto lindo Na tua vida Mas pastor Cícero Eu estou decepcionado com a igreja Eu estou afastado Deixa eu falar uma coisa pra você Pra onde você for nessa terra Você vai se decepcionar Mas existe alguém que nunca vai falhar contigo Pode te faltar amigos aqui na terra Pode te faltar ligação De um apoio aqui na terra Pode te faltar um familiar Pra te dar uma palavra, uma ajuda Mas Jesus nunca vai faltar contigo Porque ele é o teu Deus E é por isso que ele projetou Tudo isso aqui Sabe pra quê? Pra você entender Que o seu lugar não é no mundo É na igreja É servindo a Jesus Tem dons na sua vida Que ele derramou Pra você usar A trombeta vai tocar A qualquer momento Mateus 24, 44 Estejais pois apercebidos Quando vocês menos esperarem O filho do homem virar Alô glória Quem crê que pode ser nessa noite Levanta a mão e ador Aí onde você estiver Eu não vou lhe constranger Pastor Cícero, eu fui tocado Eu quero voltar pra Jesus hoje Levanta a tua mão Aonde você estiver Tem uma aqui Vem pra cá filha Vem Vem pra cá rápido Tem mais uma Quem não aceitou a Jesus Tem um rapaz ali de vermelho Tá aqui outra aqui chorando Aqui de joelho Vem, pode vir Vem, vem, vem filho Vem, vem Vem, pode vir Vem pra cá Chama a senhora também Vem Ô glória Filho eu quero tanto Enxugar teu Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Vem que ele tá te chamando Filho Tá aqui mais uma aqui Vem filha Vem Ô glória Filho Por que me queres tanto assim Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Vem Eu vou mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Levanta a mão É a praça toda Levanta a mão Levanta a mão Canta bem forte aí, vai Por que me queres tanto assim Dez Filho eu quero São Deus Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo Tanto, tanto, tanto Filho eu quero ser teu Filho vem ser teu Quando eu chamei pra Jesus Esse rapaz, ele ousou Ao invés de ir lá embaixo Ele subiu o palco pra entregar a vida pra Jesus Aqui em cima Hein? Amém O nome dele é Cristiano Cristiano Eu quero profetizar que a mesma transformação que Deus fez na minha vida Ele vai fazer mais na tua Em nome de Jesus Tá? A minha vizinhança é crente Amém Ó, olha aqui Ele tá falando pra mim Que a vizinhança dele toda é crente Sabe o que significa isso? Que a resposta de alguém De oração lá da casa vizinha Tá sendo executada aqui nessa praça hoje Aí Tem cantor que vem, né? Aí fica Ganhei tantas almas pra Jesus Desce do palco, irmão Eu Eu nada Nós Crente não trabalha no eu É uma equipe Enquanto tem alguém cantando aqui Tem alguém lá embaixo intercedendo Amém, irmãos? Não parar com esse negócio de achar que o eu Para com isso Eu creio que a igreja trabalha unida Não é no singular É no plural São eles É o corpo Oi, filho Tava em casa deitado Vou traduzir aqui Eu se levantei Peguei a bicicleta E veio pra cá Só aceitar Jesus O Deus de Israel é tudo Irmão, Jesus tá fazendo uma coisa grande aqui Amém? Agora aqui embaixo Tem gente aqui de joelhos chorando Ô, Glória Aleluia Ei Tem uma canção Da Midian que diz assim, ó Filho Sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como eu descobri os segredos Que eu tenho pra você Que eu tenho pra você Mas sondei seu coração Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão Jó Como pode ainda Abandona esse Deus Abandona esse Deus Tá junto Um, dois O que você vai fazer O que você vai fazer O que você vai fazer Se a tua adoração é pra ele O nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra Declare mais uma vez A Ele é a glória 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 Toda honra, toda glória Seja dada ao Senhor E pra sempre Amém O que você vai fazer Se a tua adoração é pra sempre Seja dada ao Senhor A Ele é a glória A Ele é a glória A Ele é a honra Gente, esse aqui é o Gustavo Gustavo O Gustavo é um adorador Que Deus vai fazer muitas coisas Na sua vida Através da sua família Viu, Gugu? Eu te chamei aqui Porque eu sei que você tem vida com Deus E essa noite É uma noite que você Enquanto estava adorando o Senhor Eu via Deus te habilitando Pra algo maior na tua vida Te prepara porque Esse ano é de treinamento Mas no próximo Vai ser de execução Tu vai viajar muito A promessa ainda está de pé Diz o Senhor Não deixa as circunstâncias Te paralisar Pé severa Pé severa Diz o Senhor Não desanima Porque aonde tu tocar A tua mão Eu vou abençoar Em nome de Jesus Tá? Tamo junto Ó Deixa eu chamar aqui o pastor Pra fazer uma oração Por essas vidas Pode ser, pastor? Ora aqui por elas Em nome de Jesus Se tiver alguém ainda aí Que quer aceitar Jesus Se reconciliar Vem aqui rapidinho, tá? Aproveita esse momento, filho Jesus te trouxe aqui Tu vai perder essa oportunidade Vem logo Anda Meu Deus Meu Deus Que momento extraordinário, irmãos Coloca a mão no coração assim Vocês estão voltando pra Jesus hoje? Que noite extraordinária É vocês escolherem pra voltar pro Senhor E todos os irmãos que estão aí Tem mais alguém que quer hoje Voltar pra Jesus? Eu estava me derramando ali Porque uma alma vale mais Do que o mundo inteiro Que noite extraordinária Já repete assim comigo Eu disse, Senhor Jesus Me recebe de volta Pra tua casa, Pai Faça trilhar meus pés No teu santo caminho Que nunca mais Eu me desvi deles Que meu nome esteja escrito No livro da vida Diga, fortalece a minha fé Que eu possa Caminhar contigo Todos os dias da minha vida Me perdoa E eu serei perdoado Me recebe em teus braços Senhor Seja assim Abraçado agora Em nome de Jesus E a igreja aqui Glorifica aplaudindo Em nome do Senhor Amém Vou cantar uma canção nova Agora que a gente lançou Há duas semanas atrás O nome da canção É meu filho Deus me dê essa canção E nós batemos ontem Mais de cem mil visualizações Lá no Youtube Pra glória de Deus E eu vou cantar ela Pra alguém aqui Nessa noite Escuta essa letra aqui Presta atenção Jesus quer falar contigo Aleluia Tá tão preocupado filho Tira essa ansiedade Do teu peito agora Não precisa mais você Ficar contando as horas Pra ver se essa tristeza Vai embora Olha o recado do céu Escuta aí Você vai voltar a sorrir De você eu não vou desistir Eu nunca te desamparei Do teu lado eu sempre fiquei Meu filho Ei Meu filho Vai perfeitar Muita gente te abandonou No momento em que mais precisou Mas eu sempre estive aqui Provando o meu amor por ti Meu filho Meu filho Meu filho Pode encostar A cabeça aqui no meu peito Agora vai ser do meu jeito Como o vagar Como o vagar te faço voar Lá de cima eu vou te mostrar Que tudo embaixo fica tão pequeno Eu sou teu Deus Eu sou teu filho Estou com você em cada momento Quem crê que ele está contigo Quem crê que ele está contigo na voz da mão Meu filho Pode encostar Pode encostar A cabeça aqui no meu peito A cabeça aqui no meu peito Agora vai ser do meu jeito Como o vagar te faço voar Lá de cima eu vou te mostrar Que tudo embaixo fica tão pequeno Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Estou com você em cada momento Muita gente te abandonou No momento em que mais preciso Mas eu sempre estive aqui Provando o meu amor por ti Meu filho Oh meu Deus Estou sentindo uma graça forte aqui nesse altar Ah Meu filho Vai, 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 vai Pode encostar A cabeça aqui no meu peito Agora vai ser do meu jeito Como o vagar te faço voar Lá de cima eu vou te mostrar Que tudo embaixo fica tão pequeno Eu sou teu Deus Estou visitando a tua casa hoje E arrancando o sofrimento Aplaude o rei da glória aí, irmão Aplaude o rei da glória aí, irmão Aplaude o rei da glória aí, irmão Pessoal Aposto que o Paulo disse Que a gente tem que fazer as coisas com decência aí Vamos acabar, né? É sério, meu Eu já estava pensando Se a gente estava orando Para eu pedir para encerrar aqui Essa é a dele Vou cantar uma canção agora A pedido do nosso pastor Cordeiro Ele pediu para eu encerrar com ela A gente vai encerrar agora? Ah, não? Então diga assim Ó, gente Eu sou é crente Amém? Tem algum crente aí de verdade? Tem, irmão? Tá achando ser desanimado O meu sanfoneiro aqui Vai pagar uma pizza Para quem estiver mais animado agora Nessa música, viu? Bora nessa música, viu? Bora, meu bartero Aperta o play de glória aí Depois eu vou contar a história Simbora É, aperta o play de glória Que depois eu vou contar a história Diretamente do Maranguapa Meu Deus do céu Diretamente do Ceará De Fortaleza Bora, Carlinhos! Vai, ô gente Eu sou é crente A gente Eu sou é crente A gente Eu sou é crente A gente Eu sou é crente É de Jesus É de Jesus A hora, Coca-Jus A hora, Marcelo Meu Deus! Eu não me envergonho de falar do teu amor Sou crente Se senhor Põe o prazer em te servir Nasci de novo Hoje eu sou transformado Tenho um advogado Que na cruz morreu por mim Eu vou Lembrar bíblia Com jejum Na oração Joelho no chão E o anjo vai na frente Me perguntaram Por que é que sou feliz Eu disse pro pastor Que agora eu sou é crente A gente Eu sou é crente A gente Olha, eu sei Eu sou é crente A gente Eita! Olha, eu sei Eu sou é crente A gente Eu sou é crente A gente Olha, eu sei Eu sou é crente A gente Pra cantar comigo Meu irmão Marcelo Medeiro Bora, Marcelo Bora, Marcelo Amado Eu sou de Deus Canto com alegria É noite a dia A minha vida é adorar Marcelo Eu já entreguei A minha vida pra Jesus Eu sou abençoado E mesmo eu posso confiar Não é dinheiro Nem carrupa da nação Não se engane não O caminho é diferente Me perguntaram Se conheço o caminho Eu disse pro Marcelo Que agora Eu sou é crente A gente Eu sou é crente Só caguei O caminho é do Sergi O caminho é do Sergi Olha, meu guita Que presença é essa Bruno Figueiredo Eu te falei Eu vou falar pro meu pantera Que ele tá adorando Vai adorar Já entreguei a minha vida Pra Jesus Eu sou abençoado E nele eu posso confiar Não é dinheiro Nem carrupa da nação Eu sou abençoado Ei, bebê não Oxê Eu sou é crente Oxê Oita Vale, Oxê Eu sou é crente Oxê Cadê os quentes Pc costa Olha minha amiga Val Meu amigo Daniel Urli Oxê Eu sou é crente Oxê Eu sou é crente Eita, amor Quem tá feliz Salta um grito de glória Deus aí Deus aí Tá algum crente feliz aí, Dei? Tá algum crente feliz aí, Dei? Ó, vem cá Vem cá Não vai falar, senhor Eu falo ou não falo? Como é que Deus Depois de quase 12 anos É verdade Trastou esse crente Que nem eu e tu pra cá Onde abundou o pecado Super abundou a graça Tá pronto Fechou o painel Eu vou dizer pra você Ó O Pacajun não sabe disso não Sabe não Mas o Marcelo era sanfoneiro De uma banda de forró Que eu tinha lá no mundão Ele cantava e eu tocava Era Pensa numa dupla Desmantelada Como era o nome da música Que a gente tocava Eu não vou nem dizer Que os irmãos não iam embora Eu só vou dizer pra você Que pensa numa transformação Aí o pessoal diz Rapaz, esse negócio Pau que nasce torto Morre torto É porque não conheceu O carpinteiro de Dazá É que é Jesus Deixa eu liberar uma palavra Pra tua casa aqui Tem alguém lá na tua casa Na tua família Que alguém amaldiçoou Que alguém falou Que nunca ia ser gente Que não vai ser transformado Que não vai mudar Eu coloco essa palavra Por terra hoje Em nome de Jesus Vai mudar Vai dar testemunho E vai glorificar O nome de Jesus E vai confundir o inferno Quem tá comigo No glória a Deus aí Diga assim ó Diga assim ó Ele não vai morrer Ele não vai morrer Faraó deu uma ordem Pra poder matar Segura menino A observar A pera do rio Nilo Ela vai vigiar Onde Moisés De repente no Egito Vai acontecer Dentro de um cesto Vai chegar o bebê Mãe não precisa Se preocupar Moisés tá vivo Isso vai pegar aqui O choque pede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O choque pede Você não vai morrer Eu posso Posso ouvir O choro O choque pede Eu posso ouvir O choro do bebê O choro pede Você não vai morrer Eu posso ouvir Peraí, peraí Segura aí, segura aí Segura aí Segura o Luciano Aquela virada Menina até a Silene veio Tem que respeitar os cães Tem que respeitar os cães E na beira do rio E na beira do rio Ela vai vigiar Onde Moisés Vai aqui Repetir Repetir O choro vai acontecer E vai chegar o bebê Mãe não precisa Se preocupar O Marcelo Eu tô aqui Ele vai cantar O choque pede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O choque pede A choque pede Tá achando que Deus não tá trabalhando O choque pede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O choque pede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê Sou o todo poderoso Que abre o caminho Para o meu povo passar Eu sou Eu sou o quarto homem Que na boca donou Sou fonte contemplar Eu sou Eu sou a mão misteriosa Que escreveu na parede Menina até o meu passe Eu sou o que sou Adeus, vem do rei da terra Sou o todo poderoso Eu sou General de guerra Segura, barco, rai Eu sou Eu sou tremendo na guerra Eu sou Forte como o trovão Marcelo Eu sou General de guerra Eu sou Tremendo na guerra Eu sou Eu sou tremendo na guerra Eu sou Forte como o trovão Sou o teu Mas as águas estão A se agitar E o varão do movimento Tá nesse lugar, Marcelo As águas estão a se agitar E o varão do movimento Que está nesse lugar Mercure nessas águas Que você vai ver O varão que batiza Vai abençoar você Mercure nessas águas Que você vai ver Será que nessas águas Você mercure É, tá, Jesus? Mercure nessas águas Que você vai ver O varão que batiza Vai abençoar você Mercure nessas águas Mercure 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 A ordem é pra marchar A ordem é pra... Cadê o povo da Assembleia de Deus aí? E não... Vem, vem A ordem é pra marchar Olha que marcha irmão Marcha pastor Marcha pastor aí Marcha pastor Marcha pastor Marcha irmão Marcha pastor E marcha igreja do ser Olha que marcha Olha que marcha Marcha dali Marcha em cima dos demães Que te perturba E marcha irmão Marcha pastor Marcha igreja do senhor Deus de fogo Deus de fogo Deus de fogo Que abre o mar vermelho Deus de fogo Deus de fogo Que não deixa ninguém tocar Eu disse que até vigila, viu? No fundo teu cabelo Marcelo Deus de fogo Deus de fogo E te chama pelo nome Eu nunca vi Eu nunca vi um justo medigar o pão E nem a tua descendência passa fome Segura aí Segura aí Porque tem gente que esqueceu Que provérbio está escrito Que Deus ama os que o amam E os que de madrugada Busca vai encontrar ele Glória a Deus E a Bíblia também diz Que nunca vi um justo desamparado E nem a sua descendência Mendigar o pão Eu profetizo a tua dispensa cheia Eu profetizo a tua carteira cheia Aproveita Eu profetizo a tua casa cheia Aproveita Quem tá recebendo Levanta a mão pra dar glória Pelo amor de Deus Isso aqui é pra quem crê Pra quem crê lá ali Oita Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrinha Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrinha Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu em pacajosa Ele chegou pra perto O baldeboliza Desce, desce na casa do homem Ele desceu na terra Ele chegou Foi no quartel general E chegou Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungidos, vai contemplar Ele é Jesus Esplandecente, luta na glória Glorificado Esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Como um novo Desceu Miguel, acanjo de guerra Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu, ele desceu, ele desceu Ele desceu, enquanto ele desce ele ganhou Ele chegou na guerra Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, levanta a mão pra guerrear Se isso que é isso, meu irmão Glória! Se isso Esse Jesus não é jeito não É não Quem diria que Deus ia trazer dois forrozeiros agora pra dançar e machar na presença de Jesus? É verdade É verdade Em 2007 foi quando a gente se conhecemos lá na cidade de Camusim Quem diria que Deus ia trazer uma agenda dessa louca pra Pacajus? Então quer dizer que a próxima, ele vai me levar lá É verdade, viu? Nós vamos se controlar Tá ligado em nome de Jesus Gente Como é que pode Deus fazer um negócio desse aqui? Se isso Tem uma música lá que é em ré menor que vocês tocam, se eu não me engano Que o nome dela é O nosso general é Cristo É boa demais Quem é o teu general? Cristo Olha pra quem tá do lado e diz assim, ó Diz o que é, Cis? Vamos começar aqui, vai Aperta o play de glória O nosso general é Cristo Bora, meu batera Puxa aqui Já, já, viu? Essa aí também vai tocar Meu Deus, sai que hora daqui, ô Jesus Bora, meu batera, menino prodígio Levanta a mão pra cima Vem 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 Eu tô aqui pra servir Bora Vem 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 O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos existirá Quem é? O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos existirá Vem 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 Toda arma Toda arma, toda a partestade sorte secha caimada no nome de Jesus Vem 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 Jorna Vem 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 Toca a vozinha do céu Como adorão de Jesus Marcelo, meu Deus Se se não me der Maravilhoso conselheiro, Deus forte O Pai da eternidade e o príncipe da paz Olha, que coisa boa é receber a comunicação Que coisa boa é a gente se sentir importante Se sentir amado Se sentir visitado Comunicado pelo céu E ainda mais quando a gente começa a cantar Oxente eu sou é crente E sabendo que em cima do palco tem uma TV tão linda Chamada TV da gente 25.1 Eu quero agradecer Eu quero agradecer Talvez alguém não saiba Opa Eu quero agradecer Mas a TV da gente Foi a primeira TV Que eu me apresentei com a nossa banda E que me deu a oportunidade Pra apresentar nosso trabalho Certo? Eu não tô com a memória aqui Se foi em Pacajus Eu acho que foi em Pacajus Cascavel Foi em Cascavel Exatamente Eu quero lhe agradecer No nome de Jesus Tá? E eu vou profetizar Que a TV da gente Será a TV Que vai representar O povo de Deus do Ceará Em nome de Jesus Amém? Ainda tem vida aí Diz o Senhor Ô glória Aleluia Amém? Receba aí a chave Amém? Olha, tem tanta gente querida aqui Amiga, eu quero mandar um abraço Pra todos os meus amigos Dizer que tô muito grato aí Pelo carinho de todos Eu acho que já tá na hora Da gente ir embora Em nome de Jesus Eita, glória Eu pensava que vocês eram crentes Mas não tanto assim, gente Quero agradecer a Deus Pela vida dos nossos policiais Que estão fazendo ali a segurança Guarda civil Todas as pessoas que estão envolvidas Aqui no palco Trabalhando O hold É, a técnica Todo mundo Meu irmão William Fazendo um som Pancada Abençoada pra gente Estão pedindo aqui Rapaz, se eu for cantar O repertório todo A gente vai amanhecer Essa aí Vamos começar pelo arrebenta 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 Eu pedir É que a gente tem que obedecer Eu tô aqui pra servir Quando for na hora O Senhor passa assim Perto de mim Aí fala assim Fechou Aí eu vou entender Tá certo Tá vendo? Vem cá, Carlinho Carlinho Tu é uma benção, Carlinho Vai Se tem muralha Ele arrebenta Se tem prisões Olha se a porta tá fechada O meu Deus é forte Ele arrebenta Se tem muralha Ele arrebenta Se tem prisões Olha se a porta tá fechada O meu Deus é forte Só quem tá vivo Levanta a mão Levanta a mão Levanta Vai Bate na palma Dá a mão Pra caixão Olha, Carlinho Vai aqui Eu fui chamado Para guerrear Contra a força do inferno Nada pode me parar Minha vitória Foi conquistada na cruz Agora eu sou liberto Mesmo sem Se valer Se valer Se valer Que eu fui Que eu fui Que eu fui Que eu fui Chamado Hoje eu fui para lutar A carne não vai me dominar Fui transportado Das trevas para luz E a minha de Ei, ei Se tem muralha Ele arrebenta Se tem prisões Olha se a porta tá fechada O meu Deus é forte Ele Se o inimigo se levanta Ele Se tem prisões Olha se a porta Eu te falei Eu te falei Eu te falei Que eu fui chamado Por Jesus Para guerrear E nada pode me parar Minha vitória Foi conquistada na cruz Agora eu sou liberto Eu te falei Eu te falei Que eu fui chamado Meu patera Vai tocar A carne e o pecado Não vai me dominar Fui transportado Das trevas para luz Colocenses A minha dívida Foi paga na luz Se tem muralha Ele arrebenta Se tem prisões Olha se a porta tá fechada Fecha a mão Fecha a mão O céu Fecha a mão Fecha a mão Ó Vai ser na cara Do diabo agora Vai A tua guerra Não é contra a carne É contra o principado Eu vou contar Eu vou contar Um, dois Vai pra Caju E arrebenta Arrebenta Vai O meu Deus é forte Ele arrebenta 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 O meu Deus é forte Ele vai E arrebenta 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 Ei O meu Deus é forte E arrebenta Arrebenta Eu vou perguntar Pra encerrar Aqui ó Se tem muralha Ele arrebenta Se tem prisões Ele arrebenta Olha se a porta tá fechada Ele arrebenta O meu Deus é forte Ele Ei Se o inimigo se levanta Ele arrebenta Ah Com a depressão Ei E com a tristeza O meu Deus é forte Ele arrebenta Ele arrebenta Para isto se manifestou O Filho de Deus Para desfazer As obras Do diabo Meu Deus Você não tem noção Da bênção Que está sobre essa cidade Nessa madrugada Amém Eu profetizo Que Pacajus Tá recebendo hoje Um reforço De anjos do céu Para repreender A criminalidade Para repreender A doença Para repreender O divórcio Para repreender A depressão A crise de ansiedade Você não vai precisar Mais procurar A corda não Sabe por quê? Porque quem tem Projeto de vida Para você É Jesus E ao invés De uma corda Ele está preparando É um caminho Para você Continuar acreditando Nas promessas dele Quem recebe Essa palavra Levanta a mão Para o sangue da glória Ó Agora eu vou entrar Agora segurem Eu vou entrar agora Num assunto delicado Eu não sei se eu falo Eu falo Eu falo ou não falo? Eu falo Eu não vou falar não Eu falo, mãe Fala Cadê a Dadá Minha esposa? Tá por aí? Vem cá minha filha Eu vou logo avisando Que a minha mulher É linda Viu, irmão? Vai ver aqui E eu vou dizer Eu invisto nela Porque ela Tá entendendo? Luzes Cadê a unha? Cadê a unha? Olha a unha Assim de lado Só pra tu ver Irmãos Eu costumo dizer Que a Dadá É a benção E eu sou a misericórdia Vocês estão rindo, né? Eu disse Jesus, me dê logo Uma bem bonita Que é pra não olhar Pra nenhuma mais Meus olhos fixam nela E eu fiz uma canção Tem pessoal Fazendo música No mundo aí Dizendo Fica solteiro Vai pro bar Vai beber Aí Jesus falou comigo Assim, ó Faça uma música Dizendo Que você casou E você é feliz Aí eu disse Jesus Que responsabilidade Viu? Tem algum jovem Solteiro aqui Levante a mão Com decência Tem alguém Que tá esperando No Senhor Quem tá no Salmo 40 Aqui E quem é que já tá No Salmo 70 A prece é tímida A vitória, Senhor Vocês estão rindo, né? Rapaz Aí o nome da canção É Casei Ó a canção, ó Quem lê Bíblia Vai entender O que eu vou cantar Casei Minha família É do Senhor E quem tá solteiro Cuide De agradar O Salvador Dá licença Eu te amo, filho Quatro filhos Viu? Pra glória de Deus Pode casar E colocar o casamento Debaixo do sangue De Jesus Fazer o curso De casal É bom Mas sabe qual O segredo Da felicidade De um casal? É o urdo E está na brecha Buscando a presença Do Espírito Santo Todo dia Aí dá tudo certo Deus te abençoe, filha Pastor Cícero Deixa Deus te usar Fala pra pastora Vanessa ali Que só temos um ainda Cadê a pastora? Ali, ó Sentada É isso Quatro, né? Eu tenho quatro Olha aí, só tem um É porque eu tô formando A banda já Eita glória Casei Minha família É do Senhor E quem tá solteiro Cuide de agradar o Salvador Casei Minha família É do Senhor Quem tá solteiro Cuide de agradar o Salvador Aí Bora, velho Dá volta a mão pro céu E bate na palma Da mão Boca justa A aliança de três dobras É difícil de quebrar Minha casa é firmada na rocha Eu tô ligado com ela No compromisso e na verdade Mas não é só felicidade A aliança de três dobras É difícil de quebrar Minha casa é firmada na rocha Eu tô ligado com ela É a realidade Eu canto Olha aí, ó Tem dia que a gente amanhece E não consegue se entender Isso é normal Acontecer Mas nada disso arranca do peito A convicção Que ela é minha varoa Eu sou o seu varão Minha melhor decisão Casei Minha família é do Senhor E parçadeiro Cuide de agradar o Salvador Quem tá solteiro Cuide de agradar o Salvador Olha aqui Quem tá solteiro Cuide de agradar o Salvador Quem tá feliz Levanta a mão pro céu Aê Dá glória pro Senhor Tem dia que a gente amanhece E não consegue se entender Que é normal Acontecer Mas nada disso arranca do peito A convicção E ela é minha varoa E eu sou o seu varão Ei Casei Minha família é do Senhor Quem tá solteiro Cuide de agradar o Salvador Tu vai casar, irmão Quem tá solteiro Cuide de agradar o Salvador Minha família Olha aqui Quem tá solteiro Cuide de agradar o Salvador Joga a mãozinha do céu Joga a mãozinha do céu Na palma Tchau Aí saí de casamento Desse ano aqui Bastante Tem irmã que tava sentindo A presença de Deus Dizendo assim Senhor, eu tô sentindo Que Ele tá chegando E tem varão Dizendo assim Senhor, tem misericórdia de mim Manda uma unção Pra minha vida Oi filho, diga Meu querido É Ah, então pronto Viu? Dá certo demais Fechou o painel Olha Eu não sei porque Mas eu tô sentindo Que já deu a hora De ir pra casa de novo Olha Olha pro irmão Que tá do teu lado Obrigado, viu gente Pelo carinho Eu confesso Que eu estou impressionado Aqui com vocês Quando me colocaram Pra ser o Pra vir no final Eu confesso Que eu fiquei preocupado Mas eu não tenho Um público Pra o pessoal Ficar no final Imaginei Não Coloca o chagas Lá pro final Que aí tá certo Mas o pastor Foi usado aqui Pelo Espírito Santo De forma tremenda Pra minha vida E eu já entendi O que Deus queria fazer Aqui no final Amém E nós Que estamos aqui Com o microfone na mão A gente não pode ficar Limitado a número De pessoas Não Se tivesse um Aqui nessa noite O céu Já estaria Sendo Amém Glorificado Pessoa de Jesus Ei Deixa eu falar uma coisa Pra você Tem uma canção Que eu vou cantar agora Eu queria que você Olhasse aí pra pessoa Que você nunca mais Viu ela sorrindo Você vai olhar pra ela E vai dizer assim Ó Deus Não Fala pra ela acreditar Diga Deus Ama Te ver sorrindo Agora Dê um sorriso Nem que você errar a força Mas dê aí pra ela Vai Tem gente que Tá com tanto tempo Que não ri Quando ri Ria assim ó Eu vou ensinar pra você Como é que se dá Um sorriso de verdade Vem cá Ó O tanto de dente na boca Presta atenção Ó pra cá Ó O terceiro evento de hoje Se eu disser pra vocês Que a gente tá vindo de outro evento Lá no centro de eventos Em Fortaleza Nós viemos pra cá Com essa energia toda aqui Pra louvar o Senhor Jesus Mas eu vou olhar Pro meu sanfoneiro Ele tem um sorriso Muito bonito Né A esposa dele Tá ali Adriana Ama ele Graças a Deus Olha pra mim Diga assim ó Deus Ama te ver sorrindo Agora dê um sorriso Pro pessoal ver Como é que você sorriu Gui Deus não vai te ver sorrindo Vamos louvar Ele é bom Ele sabe amar E já já vai acabar Viu? Não Falta só seis Tô brincando Tô brincando Bora Gui Bora Gui Eita É Ó o bando abençoalhão Eita Aqui 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 ó Bora Tchau Ele cuida de você Acordado ou dormindo Deus ama te ver sorrindo Ele cuida de você Acordado ou dormindo Quando a tristeza for bater na tua porta Põe o joelho no chão E o problema Mas a palavra de Deus Recebe a direção Sempre remindo o tempo Não pode rir Olha que eu te fazer Quando a tristeza for bater na tua porta Põe o joelho no chão E o problema vai embora Vai na palavra de Deus Recebe a direção Sempre remindo o tempo Não pode rir Voar Jesus convive pela fé No Criador O que olho nunca viu Deus preparou Você foi criado Pra glorificar Você nasceu Ele cuida de você Acordado ou dormindo Deus ama te ver sorrindo Ele cuida de você Eita Ele cuida de você Acordado ou dormindo Deus ama te ver sorrindo Ele cuida de você Acordado ou dormindo Bora, bora, bora Biel Vamos celebrar Vamos celebrar O chusco vive pela fé no Criador O que olho nunca viu, Deus preparou Você foi criado pra glorificar Você nasceu pra preparar Ele cuida de você, acordado, tô dormindo Deus ama te ver sorrindo Ele cuida de você, acordado, tô dormindo Deus ama te ver sorrindo Ele cuida de você, acordado, tô dormindo Doga a mãozinha no céu, na palma da mão É muito bom celebrar É muito bom sentir a presença do Pai Ele é bom Ele sabe o mal Louvado seja o Deus Vou encerrar agora, tá? Vou encerrar agora, tá? Mas antes eu quero cantar uma canção Do meu pastor Cordeiro A filhinha É a filha que gosta O filho O filho Que ama essa canção O nome dessa canção é Ela resume tudo que aconteceu aqui hoje Só Jesus Pode salvar Salvar Tá? Aí o senhor chama depois Agora Amém Aproveita então, pastor Vem cá Pastor Gilvandir Olha ali Vem cá Pastor Regia Pastor Vanessa Deixa eu ver Pastor Edita Tá ali Louvado seja Olha o Tiago Tiago e o Tiago Diz a Jéssica ali Louvado seja Deus Sobe aqui rapidinho O Espírito vai encerrar Quem tá sendo abençoado ainda aí? Olha aí Não dá vontade de ir embora Não é? Muita bênção de Deus Olha o lado Glória a Deus Tremendo A gente tava Mais meia hora Não, ele não vai Só quero convidar os pastores Pra vir pra cá Certo? Isso Pronto Pronto O prefeito vai aumentar o cachê? Eita Glória Não, ninguém vai embora O Ciso disse que agora é que tá começando a pegar o negócio Né? Agora tá animado O pastor tá Mais que bênção Nós estamos muito felizes Isso Olha aqui Os pastores que estão aqui ainda embaixo Não sei quantos ainda restam aí Mas precisamos deles aqui Louvado seja E eu queria pedir pra vir junto aqui O prefeito Bruno também Prefeito Bruno Isso Sobe aqui junto com os pastores Por favor Isso Agora a chuva pra ver Isso Pra primeira dama Que ela vai se guardar Com esse guarda chuva aí Isso Que festa linda Que festa linda né? Que culto abençoado Pastor César Tremendo do céu Pronto Tá aqui o prefeito Representando a cidade de Ipacajú Representando todo o povo Certo? Certo? É a autoridade de Ipacajú Que está aqui hoje E nós E nós como autoridade de Ipacajú Queremos convidar os pastores Pra ficar aqui E convidar o pastor Cordeiro Pra gente fazer uma oração Pela cidade Isso é certo? Seu ou não? Então vamos fazer essa oração Pela cidade E você Que vai ser alcançado Que vai ser alcançado Pra essa oração De agradecimento De encerramento Assim olha Com chave de ouro Prefeito Tremendo Pastor César Meu Deus Que coisa linda Ter deixado o senhor por último Foi de Deus Foi Foi tremendo né? Queria convidar o senhor Pra ficar junto aqui com a gente Com os pastores Pelo amor de Deus Tá? Pastor Cordeiro Prefeito O senhor poderia ficar aqui na frente Por favor Aleluia Louvado seja que Deus Boa noite igreja Paz do senhor Pastor Valter Vem pra cá Nós tivemos Uma festa maravilhosa Dada por Deus Era pra ter sido sábado Não era pra ter sido hoje E aconteceu hoje Mas eu quero dizer uma coisa Pra vocês Escuta bem Passou um cidadão aqui em Pacajus Tenho nada contra ele Admiro E ele dizia E diz Ai meu Deus Mas nós Dizemos o que? Oh glória a Deus Não é ai meu Deus Oh glória a Deus Por tudo aquilo que ele tem feito Por nós Por você Nós já estamos aqui Pra exaltar a Deus Prefeito Bruno Parabéns pela tremenda festa Está um pouco dos pastores aqui Está um pouco das pastoras aqui Mas o senhor É o homem Que toma de conta do município Na razão Horizontal Esses aqui Eles ficam nas igrejas Em casas Nas ruas Na parte horizontal Na parte vertical Desculpa Perdão E nessa parte vertical Deus manda pra igreja Deus manda pro seu município Deus se dá inteligência Pra você Tomar conta desse povo Que não é fácil Mas tudo é por Deus E ele está cuidando de nós Oramos em nome de Jesus Senhor nosso Deus E nosso Pai querido Aqui estamos Oh Deus Para te dar graças Por tudo quanto foi projetado Oh Deus Isso daqui Meu senhor É uma programação tua Assim como o Cícero falava Oh Deus Pensava ele Que não tinha público Oh Deus Mas é o senhor Que dá O público Oh Senhor E nós te louvamos Por isso Vida já veio aqui Meu pai Já te aceitou Já entregaram as suas vidas a ti E esse município Meu pai São 87 anos Mas nesses 87 anos A tua palavra O teu poder Tem sido base Para sustentar Oh Deus Todos que pisam Nessa terra Te apresento A nossa cidade Oh Deus Te apresento O nosso prefeito Bruno Figueiredo Te apresento A esposa dele A Eveline Meu Deus Te apresento Esses pastores São representantes Oh Deus Eclesiastes Representantes espirituais Oh Deus Na parte horizontal Está o Bruno Na parte vertical Está a tua igreja Os teus pastores E nós Abençoamos A nossa cidade Em o teu filho Para ti Para ti Oh Senhor Amém E graças a Deus Aleluia Aleluia Também estou Estou finalizando Eulália Eulálio Muito obrigado Verdade Pastor Corteiro Pastor Corteiro Pastor Gilbandi Todos os demais pastores Ao povo de Deus As igrejas A TV da gente RB Films Toda equipe Que Deus abençoe vocês Olha O programa O caminho que leva a Deus Quarta-feira É o programa Do povo de Deus Vamos lá Ele vai encerrar Vai ficar com ele Eu gostei Quando eu ouvi assim Pastor Cícero Oliveira Não é só cantor É pastor É o pastor E servo Não é isso Louvado seja a Deus É contigo Vai Pode ser qualquer um Glória a Deus Amém Meus amados Obrigado pelo carinho Está certo Eu quero agradecer Em nome de Jesus Mas antes Eu queria também Louvar a Deus Pela Joana Nossa produtora Toda a nossa equipe Os meninos da banda Que estão aqui me ajudando Está certo E quero também lembrar Que hoje é o aniversário Do Maico Cadê o Maico? Olha o Maico Os jovens da aliança Com Deus Estavam aqui Para cantar os parabéns Para o Maico É verdade Mas ainda está aqui ainda? Será que ainda está aí? Ele está aqui embaixo? Ele está aniversariando hoje Queria cantar os parabéns aqui? Já estão perguntando Cadê o povo? Isso Já foi Ok Olha só A gente falou para eles Que depois dos pastores A gente ia convidar eles Tranquilo Ele recebe a benção lá Depois dos pastores A gente vai convidar eles Mas a gente Lembra o óleo Pastor Cícero Amém Eu vou cantar agora a canção Para a gente encerrar Essa canção resume O momento que a gente viveu aqui Dizendo Só Jesus pode salvar Amém? Solta aí filho Chega de ressaca Segunda-feira Nós estamos aqui Embriagados pelo Espírito Santo A tua vida Ele quer mudar Ele quer transformar Te oferecer perdão Chega de fugir Sem direção Quantas vezes O Senhor falou contigo Como pai Como pai verdadeiro amigo Você é importante demais Você é importante demais Para mais Para mim Ele tem um projeto De felicidade Para cumprir a tua vida Chega de se iludir Com festas e bobinas Parou Escuta essa mensagem Por favor Só Jesus pode salvar Só Jesus pode mudar A tua história Larga de bombeira Chega de ressaca Na segunda-feira Só Jesus Só Jesus Minha família Minha família Minha gente Chega de ressaca Segunda-feira Obrigado por essa rica oportunidade Meu Deus Por te servir Por te amar A tua vida Ele quer mudar Ele quer transformar Te oferecer perdão Chega de fugir Sem direção Quantas vezes O Senhor Falou contigo Ó teu pai Verdadeiro amigo Você é importante Demais Para Deus Ele tem um projeto De felicidade Para cumprir Na tua vida Ó O refrão é fácil Só Jesus Pode salvar Você vai Parou Escuta essa mensagem Do pastor Só Jesus Pode salvar Só Jesus Pode mudar A tua história Larga de bombeira Chega de ressaca Na segunda-feira Só Jesus Pode salvar Larga de bombeira Chega de ressaca Segunda-feira Eita glória Só Jesus salva Só Jesus liberta Só Jesus transforma Obrigado Obrigado pra Cajus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Vamos encerrar com a bênção do Senhor Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande e infinito amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Esteja sobre nós Aleluia Louvado seja Deus Parabéns a banda, parabéns a toda a equipe aí Que trabalhou na prefeitura de Pacajus O vereador Eulário, né? Que está ali, ó Acabou saindo molhado, viu? TV da gente, canal 25.1 TV da gente, canal 25.1 A B2Wave Telecomunicações inovou mais uma vez E criou novos planos imbatíveis de acesso à internet pra você Mais velocidade, mais segurança, suporte técnico e muito mais qualidade Quer mais? Com os novos planos da B2Wave, você acessa o melhor da internet Com uma economia que você nunca viu Só quem é líder de mercado e tem a melhor infraestrutura Pode garantir os melhores serviços de acesso à internet B2Wave Telecomunicações O melhor provedor de internet do litoral oeste TV da gente, canal 25.1 Aqui no ginásio, Paulo Sarazati Olha aí, você faz parte dos 7 mil? Eu tô perguntando agora Eu pergunto pra você Você faz parte dos 7 mil que não se dobram? Você vai fazer parte deste povo Que dia 5 de junho vai estar aqui em nome de Cristo Jesus É uma fé extraordinária Eu estou arrepiado aqui, sentindo a presença de Deus E eu quero convocar todo o povo de Deus Fortaleza, o Ceará Forme a sua caravana Venha fazer parte dos 7 mil que não se dobram E que não se dobrarão ao sistema E que viverão, sim, um grande avivamento espiritual Nesse dia 5 de junho, a partir das 14 horas No ginásio